Salve, salve, rapaziada! Estamos ao vivo pra mais um PodPasse. É forgado, hein, mano? Até você tomar uma bica na canela. Ai, caralho! Ai! Filho da puta! Meu pau te cutuca. Comi tua mãe na beira da sinuca. Não faz isso. Desculpa, Patrícia. Ó. O quê? Tão ao vivo. Ah, desculpa, não tinha percebido. Ao meu lado é o Mítico Jovem. Opa, e aí, rapaziada? Tudo bom com vocês? E o convidado ilustre. Finalmente, né, mano? A galera enchia a porra do saco. Cadê o pior do PodPasse? Estamos até nos Trend Topics. Já? Os caras gostam de você, viu? Top, graças a Deus. Tem uma tropa gigantesca. Um beijo aí. Obrigado, galera, por ter me convidado pra vir aqui. Já fui em vários podcasts e faltava vir vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. É que o melhor fica pro final, pai. Exatamente. Sempre. Na hora que você vê. Não, não, que isso. Eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado sempre. Evidentemente. Evidentemente. Você é louco, vocês estão estourados, pô. Graças a Deus. Mano, e é da hora ter os caras igual aqui. Tipo, porque o pior, mano, você é louco. Ele movimentou a época lá do Big Brother e o Brasil. É verdade. Isso é verdade. E você é um dos BBB que, tipo assim, mano, sinceramente, nos BBB passada, acabou a edição, deu três meses, eu não lembrava mais quem tinha participado. E você já vai fazer dois anos que você participou. O quê, pô? Todo lugar que eu vou, pô, eu tava aqui na recepção pra subir, tirei umas fotos. É legal ter o carinho das pessoas. E saber que a gente fez alguma doideira lá dentro. Às vezes eu até me pergunto, caraca, o que que eu fiz nessa parada aí que o público gostou pra caramba de mim? Você fez o que todo mundo tinha vontade de fazer, mano. Aí, justamente... Mas é difícil ter coragem. É, então. Mas, cara, a forma que eu fui criado, tipo, meus pais sempre me deram aquele posicionamento de... Cara, faça o que você quer fazer, mas sempre pensando na gente, tendo um pouco de medo, né, de... Muitas vezes você poder ofender alguém, alguma coisa do tipo, mas sempre tenha na cabeça que se você fizer alguma coisa errada, peça desculpa. Entendeu? Se você errar em algum momento, porque ninguém é perfeito. Com esse mundo aí que a gente tá vivendo hoje, onde falar é fácil, mas quando é com você, você abaixa a guarda e não... É difícil, entendeu? Então, eu sempre fui uma pessoa assim, em todos os lugares que eu vou, com as pessoas que eu tô, eu sempre falo o que eu penso. Porém, se em algum momento eu errar, eu tenho a oportunidade de falar, ô, vacilei. E hoje em dia, muitas vezes você errar, você ferrou a sua carreira, entendeu? Entendeu? Então, talvez muitas das pessoas que participam dos reality shows, dos programas, não se destacam muito por conta disso. Tem medo de errar, tá ligado? E errar é humano. O cara que fala que não errou é o mentiroso, entendeu? É, é. Eu sou narigudo, mas eu não sou mentiroso, não. Mano, mas você já deve ter falado disso pra caralho, enfim, mas tipo, como que... Você, eu nem sei como que funciona pra hoje, você se cadastra lá no... ou você se trombaram e te convidaram? Não, não. Tem pessoas que são, acho que, por contato, assim, por ver na balada e... Mano, aquela pessoa tem o perfil. Pois é, deve ser muito louco você ser visto num rolê e falar, ô, quer participar do bagulho? Caralho, como assim? Eu só tô num rolê. Mas eu, talvez, era uma das pessoas que nunca teve o olheiro em cima de mim, mas se me vissem num rolê assim... É, eu sou igual o que eu era dentro do programa, pô, nas festas eu danço igual, zoo igual... É, eu sou essa pessoa, entendeu? Então eu acredito que tem pessoas que entram dessa forma, mas eu entrei de uma forma doideira, tipo, do nada. Foi uma chavinha. Eu até tava brincando com vocês antes. Pô, eu tenho meu trabalho, eu sou arquiteto, tenho minhas obras, tenho os meus trabalhos, né? Tenho uma pizzaria, tenho um monte de coisa já envolvida, que o meu trabalho já era uma loucura, tipo... Era doideira, tipo, foi a primeira vez que eu consegui ter umas férias. Eu posso dizer assim, desde que eu saí da faculdade, vai, 2014, eu nunca tive umas férias. E eu falei, mano, eu vou me inscrever nessa... Tipo, minto, a minha cunhada me inscreveu na parada, só que eu me permiti ela escrever. Só que eu falei, não vou entrar nunca. Eu falei, que big brother, como que eu vou entrar? Ah, vai 10 milhões de pessoas querendo entrar, como que vão achar? Eu sou doido, mas eu acho que deve ter cara mais louco que eu. Aí, do nada, fui. Minha cunhada escreveu na parada. Do nada, quando eu vim, mano, eu tava... Vai vir alguém na sua casa. Vixe. Aí, era cinco dias antes de começar, eu falei, vai vir alguém em casa? Me avisaram. Aí, eu tava sozinho em casa. Meus pais tinham... Meus pais gostam de andar de moto, né? Foram viajar. E aí, o meu irmão é casado com a minha cunhada que me inscreveu. Minha cunhada tava trabalhando. Eu falei, Fábio, tem como você tá em casa no dia? Porque vai ser meio chato, né? Imagina a produção chegar lá pra resgatar ou não, porque eu não sabia. E não tem ninguém, tá ligado? Vou me despedir de quem? A produção vai chegar lá. Caralho, que doideira. Mas, não, calma aí. Chegaram em você e falaram o quê? Antes você teve algum contato? Ó, estão de olho em você, hein? É tipo isso? Não. O processo foi o quê? Eu fiz o vídeo, como todo mundo pode fazer, que a Globo dá a abertura de fazer. Faz o vídeo e tem um questionário pra preencher. Eu não preenchi nada. Quem preencheu foi a minha cunhada. Ela escreveu sobre mim. Nossa, ela é mito, viado. É, ela é mito. Tá aqui perguntando até hoje. Manda um direct pra ela. Ô, como que você fez a inscrição do Prior? Tem que dar uns 20% aí, hein? É. Então. Na real, o meu foco dentro das provas do Big Brother era eu ganhar um carro pra ela, mano. Ah, que da hora. Lógico que era, não ganhei carro, mas, mano, o carro que eu ganhasse eu ia dar pra ela, entendeu? Eu até brinquei com ela. Se fosse uma atora, eu ia comprar um paliozinho, deixa eu ficar com... Com uma querelinha. Não ganhei nada, mas o meu foco lá dentro era ganhar um carro pra minha cunhada. Que da hora. E todas as provas, mano, aquela prova que eu ganhei lá, que eu fiquei mó tempão com a mão no botão, eu falei, mano, agora vai vir o prêmio. Essa aí que era do spray? É. Eu falei, vai vir um prêmio. Aí na hora que o Thiago Weffer meteu, Felipe Prior, você pode escolher uma pessoa pra ir pro VIP com você. Eu falei, Babu é nóis, mano. Tamo fechado. É nóis, molecão. A casa inteira agora tá fodida. Isso foi da hora, mano. Vai todo mundo... Mano, e eu mandava o Babu, Babu, faz batata frita, mano. E frita pra fuder a casa. E, mano, pra fazer cheiro, porque eu tava com a maior fome do cão, mano. Ô, você emagreceu muito. Eu não tô... Tô bem melhor agora, tava chupado. Mano, na casa, tipo, o que fizeram antes e depois? Tipo, quando você entrou e, tipo, dois meses depois. Você tava muito magro, velho. Muito, muito. Aqui eu emagreço muito o rosto, né? E, tipo, o Danone era só duas vezes por semana na cervejinha. Querendo, querendo, dar uma enxadinha na enxadinha. Então, mano, eu tava e eu emagreci realmente. Emagreci, mas não era porque eu tava lá, não passei fome em nenhum momento. Só que eram comidas que, tipo, o meu maior medo do Big Brother não era entrar nem nada. Era comida. Eu sou muito chato pra comer muito. Eu sou pior que o Projota, mano. E o Projota é chato. Ele assume e foda-se. É. Estrogonofe, parça. Não gosto. Eu não gosto. Eu sou chato. E o Babu fica... Ah, vai comer isso. Tem que comer. Tem que aprender, moleque. Vai. Tira o dedo do saco. É. Tira a mão do saco. Então, voltando até um pouco, foi do nada. Tipo, do nada, a produção que eu fui passando... Eu fui no primeiro... Mandei o vídeo, aí me chamaram. Eu fui num dia, como qualquer pessoa lá no hotel, ah, pá, tchau, gincana, pá, 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 pá. E eu... É tipo uma entrevista pra ver se você é da hora? Então, não foi tipo uma entrevista, tá ligado? Foi com pessoas. São trabalhos com pessoas. Eles querem ver como que as pessoas se... Relacionam. Relacionam. E num momento lá, eu não tava conseguindo me relacionar com ninguém. Porque as pessoas vão na entrevista pra entrar, elas não vão pra ser elas. Elas vão querendo criar um personagem que vai alegrar, vai achando que a pessoa que tá olhando vai falar, não, ele é legal. E dá pra... Você pega na... Que o cara tá fazendo um personagenzinho, tipo, pra ser um engraçadinho no meio das pessoas. Então, eu cheguei lá, eu falei, nossa, mano, tá muito forçado isso. Com conjuntivite de óculos. Eu fui com conjuntivite de óculos no meu. Caralho, você tava zoado. Tava zoado, tava assim, ó, fazendo a entrevista e... E brincando. Entrevista não, fazendo as gincanas. Brincava, mas eu falava, mano, esses caras são muito loucos. Eu tenho minha obra, minha obra vai bater o concreto lá, mano. O que eu tô fazendo aqui? Aí, do nada, todo mundo saiu do negócio lá, aí você meio que cria uma amizade com o pessoal que tava lá no dia. E aí o pessoal, não, não, eu acho que eu vou entrar, tipo, começa a surgir no grupinho. Eles não dão, tipo, indício de nada? Não, não, nada. Mas, no meio da roda do pessoal que tava lá participando do negócio, começa a surgir um negócio, tipo, pô, tinha uma câmera meio diferente no meu vídeo. Começa um a criar coisinhas. É que nem quando você tá dentro da casa, que o pessoal começa a falar, pô, hoje o sol amanheceu meio de lado, eu acho que a prova vai ser de resistência. Não dá pra saber. E aí o pessoal começa a criar, ah, eu acho que minha câmera é diferente, eu acho que eu vou entrar. Aí eu falei, mano, eu tô achando que eu não vou entrar, não só nem fudendo, eu não tava gostando de nada que tava acontecendo lá. O pessoal muito estranho. Sério, era um pessoal muito aleatório, mano. E eu falei, mano, muito estranho, não é? Quem? O pessoal que eu tava organizando ou quem? Tudo? Não, o pessoal que tava pra participar na entrevista. Ah, tava tudo estranho. Você tem que ser muito louco pra entrar no Big Brother e se inscrever na parada, mano. É doideira. Tem, tem, tem. Tem que ser muito louco, eu fui muito louco. E porque você tá, pô, eu sou arquiteto, eu tenho minha vida, meu trabalho, eu larguei tudo isso pra tá num programa, tipo, que você tem uma visibilidade gigantesca. Então, no momento que, que, que eu tava lá, não tava, não tava, não tava, sabe quando você não tá, o que que eu tô fazendo aqui e tal. Aí eu peguei, fui pro outro, depois teve no Rio de Janeiro uma outra parada e me chamaram. Eu falei, caraca, mano, tô achando que gostaram de mim. Eu sou meio louco, tô achando que os caras gostou. Mas nesse teste você tava sendo louco? Nada, nada. Nada, me perguntavam as paradas, eu falava que nem eu falo aqui. Aí teve uma hora que num teste eu falei, eu acho que, por conta disso, por causa, vamos supor, aconteceu uma situação que tava eu, vamos supor, você tava me entrevistando, lá no final tem uma câmera, eles começam a perguntar, isso, 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 isso. Tipo, eu não posso entrar em detalhes, mas o básico é legal, até porque as pessoas que querem se inscrever um dia querem saber um pouquinho como que é. Aí, isso eu nunca contei, pior que a verdade. Aí eu cheguei e me perguntaram, você assiste Big Brother? Eu falei, não. Aí a mulher me perguntou, mas por que você não assiste? Eu falei, cara, eu sempre assisti Big Brother. Até o 10, que foi o do Dourado, o 11 até, eu acho. Eu assistia por causa que eu não estudava, não da faculdade, eu entrei em 2010. Aí depois não dava tempo, eu estudava à noite. Mas eu sempre assisti. Depois, ficou chato. Tipo, as festas ninguém dança, ninguém zoa. Aí a mulher da entrevista me perguntou, então você acha que a gente da produção aqui tá aqui trabalhando, fazendo um trabalho ruim? Eu virei na cara dela e falei, é uma merda de trabalho, mano. Vocês não tão colocando gente legal, não. Caralho! Nessa hora, a mulher olhou pra mim e começou a dar risada. E eu com o Jout TV, tinha assim, ó. Ela falou assim, puto, o moleque acabou de entrar. Mano, eu acho que eu entrei nessa hora, sabia? No Big Brother, foi essa hora que eu entrei. Me perguntaram, que hora você acha que foi? Foi nessa hora. Agora ele vai inspirar vários caras a falar, ah, não assisto Big Brother, Big Brother é uma merda! Vai entrar uns revoltados. É, mano. Eu sei que você acha uma merda. Uma produção, uma porcaria. Os caras vão começar a xingar a produção. Funcionou com ele, mano. Ele deve ter sido o único. Então, mas é que eu fui direto e reto. Eu sempre fui assim, direto e reto. Me perguntou, eu não fico amaciano. E é uma dificuldade que eu tenho. Às vezes eu fico até sem graça pra me perguntar, você gostou daquele bolo? Tu fala, puta. O bolo era uma merda. Eu não vou falar que o bolo era bom, mano. Eu falo, ah, mano, dá pra ter sido melhor. Pelo menos isso eu dou uma... Mas eu não consigo ser... Ser sincero pra caralho. Pra caraca. E eu acho que foi a sinceridade que me fez entrar no programa. E as pessoas, talvez, se verem o que você falou. Tipo, caraca, eu seria igual a esse moleque. Mas no final acaba que não vai ser. É. Porque eu do sofá falaria a mesma coisa. Não, eu falaria a mesma fita. Mas se pra lá eu ia ser quietão. Ia ficar na moral. Não ia, viado. Não ia. Mano, não dá pra saber. Então, eu também acho que não. Mas eu falar na minha casa assistindo é uma fita. É, não, lógico. A Thaís mesmo, ela falou assim. Eu sou barraqueira, não sei o que, não sei o que. Eu não ouvi a voz dela, viado. Mas eu sou assim. Pra resenha, não falo. Geralmente eu faço as entrevistas e os caras falam. Caralho, rende pra caralho. Porque eu sou... Falo pra caralho. Só que lá, primeiro momento que eu entrei. Na real, fica uma fileirinha pra ir entrando, né? Eu não vejo da frente e nem de trás. Vocês estão de capuz, não é? É, eles... Ninguém vê ninguém. E aí, na hora que eu vi a... Dá pra ver pelo PEC. A luz da porta, né? Pra você entrar. Aí foi a hora que a perna deu uma... Parecia que você ia entrar no Maracanã. Falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Deve ser muito louco. Agora não tem mais volta, né? Na hora que eu entrei, eu vi a casa assim. Eu falei, nossa, mano. O que eu tô fazendo aqui? A câmera já... A outra. Sempre duas. Mano, não tem ponto cego. Não tem. Não tem como você chegar num cantinho e falar... Vou fazer um negocinho aqui que ninguém vai ver. Não tem como. E foi, mano... Foi isso. Me assustou. E aí foi onde eu retraí. No começo do programa, eu dei aquela retraída. Tipo, eu fiquei assustado, tá ligado? Ficou uma semana... Fiquei parado. Você não tá acostumado com câmera, essas fitas, né, mano? Um monte de gente estranha. Fiquei assustado. Primeiro dia programa ao vivo, o Thiago Waffer entrou, todo mundo... Ah! Berrando, berrando, berrando. Eu peguei e fui pra trás de todo mundo, me escondi. Eu falei, mano, eu não quero que o Thiago Waffer me chamo agora, não. Todo mundo queria mostrar que tava lá. Eu não queria. Eu queria me esconder. Ô, mas nas primeiras semanas, acho que esse é o esquema. Porque às vezes, mano, sai um... Não há pouca rotas. Não, porque tipo assim, às vezes na primeira semana, pode sair um cara que tem o potencial pra ser campeão. Porque na primeira semana, meio que não dá pra você saber nada, mano. Sai uns caras que você fala assim... Só que você se aplanta no jogo, é algo que facilita a voto. Então você não pode ser o... Ficar quietinho no cantinho. Tanto é que a própria Manu, no começo do jogo, ela era na dela. Ela assustou também, tipo... Mas ela não assustou por câmera. Eu me assustei por câmera. Ela se assustou por convivência. Por... Tenho certeza. Por ver pessoas diferentes dela. 20 caras que eu não conheço. Vitimina que eu nem sei quem é. Eu já não. Eu me assustei pelas câmeras. Eu não tinha noção de falar na hora. Entendeu? E demorei. Depois que eu saí do próprio programa, eu demorei muito tempo pra eu conseguir fazer um trabalho. Você assusta, mano. Eu nunca convivi. Preciso dar entrevista. Fazer um story. Isso. O meu primeiro story é vergonhoso, mano. Mano, então eu penso isso. Eu vejo a Juliette, eu falo... Mano, cara... Imagina. Ela tá indo bem pra caramba. Você entra de um jeito e sai... Sai artista. Sai um fenômeno. E ela tá indo muito bem, tipo, em dicção, em conversar. Eu era muito ruim. Mas a Juliette é outra que foi ela mesmo, mano. Sim, 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 sim. É que o público na edição dela... O público, não. Os participantes na edição dela fizeram um negócio que no jogo é a melhor coisa que existe. Bateram nela. Bateram nela. Isso é das antigas, em real de show, mano. Eu acho que é, filho. Quem apanha se destaca. Na hora que excluíram ela, ela se destacou mais ainda. Se no momento que excluem ela... E eu fiz isso, mas eu não fiz por jogo, eu fiz por coração. No momento que excluíram o Vitor Hugo, que eu zoava pra caramba lá dentro, eu e o Lucas de pombo, caramba. Mas na hora que excluiu ele, eu fui uma das poucas pessoas que teve coração e falei, ó, na moral... É que exclui passa do ponto, né? Não é só brincadeira. Você tirou o cara do seu convívio, mano. E cara, o cara tá sozinho lá dentro. Você deixar o cara excluído, ah, é a maior filha da putagem que tem, mano. Imagino, mano. Você não tem com quem conversar, você não tem o que fazer, nem a piscina você quer entrar mais. Você vê todo mundo cochichando e falando de você. Tipo, olha lá, aquele bosta. E foi o momento que eu falei, Vitor, na moral, seguinte, conversar com você numa boa, dá. Ah, mas se você começar a falar muito, que ele falava pra caralho. Fofoca. É, se começar de pipipi, pipipi, mano, eu vou mandar sair a merda. Mas se quiser, mano, não se sente excluído, não. Eu fiz isso lá dentro. E talvez... Mas por que que excluíram ele, você acha? Ah, no meu? Porque ele era um cara que falava muito. Tipo, tinha certos momentos que falava, aí tinha momentos que ele, no meio do jogo, fazia uma fofoquinha lá. Depois a fofoca era diferente do outro lado lá. Ah, ela assumiu o B.O. depois. E aí depois o público começou a... O público não, os participantes começaram a perceber e excluir. Mas isso é algo ruim pro jogo. Você não tem que excluir ninguém, cara. A partir do momento que o cara se exclui, o público aqui fora vai... Não é pena, mas o público aqui fora vai abraçar a causa. Se ele tiver razão. Se ele for um cara escroto e foi excluído, o público aqui vai ajudar a excluir. Que é o que acontece na nossa sociedade. Tipo, entendeu? Se você for um cara escroto e começar só a fazer merda, a própria sociedade exclui, entendeu? E no reality show é igual, entendeu? Mas quando você viu um pessoal assim, você já tinha reconhecido alguém? Já tinha visto alguém? Famou alguma pessoa? Não, mano. A única que eu olhei, eu não conhecia ninguém. Eu sou um cara... Mano, se colocasse jogador de bola, sabia todos. O meu negócio é futebol. A bolha era futebol. Tudo sobre futebol. Coisas relacionadas. A programa de esporte. Eu vejo o dia inteiro. Mas coisas tipo, que nem a própria Boca Rosa, cara. Eu não sabia, tipo, quem era ela. Na hora que falaram Boca Rosa, a única que eu sabia quem era, era a Mari. Mari Gonzalez. Por causa do Pânico na TV. Só que ela tava, tipo, no Pânico, ela tava toda incorporada. Ela tava magrinha. E aí eu não reconheci. Daí depois eu falava, ah, Mari, que era do Pânico. Eu falei, ah, prazer, Mari. Tudo, tipo, foi a única pessoa que eu adentro, eu sabia quem era. Depois o Patrick, que era ginasta. Depois que ele se apresentou pra mim, eu soube quem era ele. Quem mais? Que tinha o Chumbo. Eu não sabia quem era. Mas os moleques... O Piong, você sabia? Não sabia, juro por Deus. Pistola hipnótica. Não sabia quem era, mano. Vocês sabiam quem era o Piong antes? Ah, sim, porque o Piong era da nossa bolha, né? De youtuber. Youtuber, é. Não manchava. Então, Piong. Eu conheci o Piong e a Boca Rosa que ele tinha. Eu achava que o Piong ia ganhar no começo. Eu falei, ah, japonêsinho, pequenininho, sabe dançar. Pinoza, dança. Fala pra caralho e tal. Engraçadinho. E ele tava acertando os bagulhos. Ele ia sair na primeira semana. Sério? Sério. O Piong foi pro Paredão na primeira semana. Se ele... Escuta. Foi ele o Chumbo pro Bate e Volta. Se ele contra o Chumbo naquela hora, ele perde no Bate e Volta. Ele vai com a Boca Rosa e ele zarpava. Você acha? Ah, com a Boca Rosa eu acho que ele saia, sim. Lógico. A Boca Rosa pra mim era a vencedora do programa na hora. A Boca Rosa na hora que ela entrou foi... Ela vai ganhar. Começaram a falar o número que ela tinha de seguidores. Ah, é verdade. E aí eu vi a pessoa que ela era. Tipo, lá dentro do programa, cara. Ela era divertida. Ela zoava. Ela é pra cima, festeira, né? Ela é pra maior gente boa. Tipo, eu falei, cara, me identifico muito com ela. Se eu sou parecido com ela, tipo, em relação à festa, tudo, ela tá muito na minha frente. Tanto é que o paredão que foi eu, Boca Rosa e Fly? Filho, eu já tava aqui. Tchau, Thiago Weyfer. Por favor, Brasil, é nóis. Por favor, só me ajuda alguém aí. E foi ela que saiu, né? Aí foi ela que saiu. Aí eu falei, tá porra. O pior tá fudidaço, mano. Aí eu falei, pode pá. Ali você sentiu. Ali você falou, tô foda. Não, tô melhorando. Ali eu senti. Tão me apontando o dedo errado aqui dentro. Tão batendo em mim. Então, deixa bater. Que aí o público aqui fora adora aqui quem bate. Entendeu? Eu catei isso no jogo. Quanto mais dá uma apauada minha, eu falei, vai, dá mais uma, vai. Mas eu vou ocupar dar de volta. Mas não pode. Não apauar do soco, mas... Devolver. Devolver e dar. E eu deixava dar. Deixava dar. Mas aguentando, porque na minha vida aqui fora... Isso eu aprendi muito lá dentro. Aqui fora, mano... O pessoal que convive comigo sabe, mano. Se vier e falar merda pra mim, eu devolvo na hora. É papo um. Lá dentro, eu tinha medo. E o medo talvez me fez perder o jogo. O Big Brother. Porque eu tinha medo porque eu achava que a outra pessoa era muito pica, que tava do outro lado. Mas quando você vai com a Manu, você peitou ela. Você não ficou com medo, parecia. Não, mas ali era diferente. Ali era diferente. Eu sabia que a Manu era muito forte. Só que eu já tinha... Eu tinha tirado uma pessoa que pra mim era a pessoa mais forte no jogo. Que era o Pyong. E eu tirei o Pyong. E eu zoei em todos os podcasts. Chupa o Pyong. Eu zoei ele. É por causa deles, mano. Que esse Big Brother foi tão foda, tá ligado? Era o... Mano, o... Ter o Pyong foi bom pro jogo, mas ter o Prior também foi muito bom, mano. É, e era legal essa rivalidade. Era da hora. Porque o Pyong tava doado das meninas. No sentido de acobertando elas. Ele manipulava pra caramba as meninas. Ele virava quem? Você vai voltar as meninas. Falava, ele sabia como que ia funcionar o jogo dele. Ele só pegava o quebra-cabeça e montava. E eu tava lá. Beleza, rodei essa semana de novo. Mas tem a chance do bate e volta. Mas você gostava dessa rivalidadezinha? Pra caramba, o Pyong é mó da hora. Eu não tenho problema nenhum com ninguém do Big Brother. O próprio Pyong, todo mundo me pergunta aqui fora. Ei, você e o Pyong. Eu falei, mano, era um jogo lá dentro. E você falou pra ele? Falei. Você falou assim, mano, você é da hora, mas no jogo você tá... Tá foda. É, filho, se eu jogar bola contra o meu irmão, vou dar carrinho no meu irmão, mano. É? Ô, mas como que... Rolou uma parada que foi muito legal. O Pyong, ele te desafia, ele mandou botar o Babu no paredão ou era você pra ir contra ele? Não, o que aconteceu com o Pyong foi o quê? Vários momentos do jogo, ele ficava na soberba dele de... Você vai ser o próximo. Você vai ser o próximo. Caralho! Só que isso é um trabalho emocional que ele queria fazer em mim. Ele queria me estabilizar. Só que pra quem é competitivo, isso só faz você ter mais força. Ele errou nisso. Quanto mais ele fala, você vai sair, você vai sair, você vai sair, mais eu queria ficar, mais eu queria ficar. Eu absorvi isso. Cara, jogando bola, mano. Eu falava, Pyong, jogando bola. Se você dá uma soberba dessa contra mim, chega no Neymar e fala pro Neymar, hein, Neymar? Seguinte, você tá ferrado, vou te quebrar. Verdade. Você tá fudido. Se dá três chapéus e faz o gol. É, é, o Neymar vai deitar nele. E eu pensava futebol adentro, eu pensava igual. Na hora, mano. Eu falei, mano, vai, beleza, você já ganhou esse jogo? Ganhou, beleza. Tranquilo. O vídeo, quando o Pyong saiu, eu e o Babu comemorando, eu torci mais, eu comemorando mais que o gol do Corinthians, caralho. Foi muito forte. Foi muito forte. Eu sou corinthiano pra caralho, mano, comemorando mais o gol do Corinthians. Mano, e eu lembro que, pelo menos no meu prédio, foi uma barulheira do caralho. E, tipo assim, o Daniel já tava na casa, né? Que é nessa que ele dá... Ai! E vira, tipo, não acredito que ele... Na hora que fala, parece que é o Babu que vai sair. É... Porque não é você que vai pro paredão, né? Então. Você não ficou com medo disso? Então, pra caraca, o que que aconteceu? A Rafa Kalimann já tava no paredão por causa da prova do líder. É, ela já foi por conta do... De algum motivo da prova do líder. O primeiro, a tal... A ser eliminada vai pro paredão. Vai pro paredão. Ela já tava. Aí eu falei, caraca, mano, eu sou... E eu ganhei o... Ah, não, minto. A Rafa Kalimann ficou comigo na prova até o final. E quem ficasse um atrás do ganhador, tipo, em segundo lugar, ia pro paredão. Nossa! Então, era eu e a Rafa. Se eu apertasse o botão, se eu não ganhasse a prova, quem ia era eu. E aí eu ganhei, ela foi. Eu falei, mano, agora é o paredão da história, filho. O que... Tipo, pensei. Paredão forte da prova. A Rafa é forte. Beleza. Se eu coloco o Daniel, eu não tô usando o meu... Poder. Poder, caraca. Não, você tem que montar o paredão forte, né? Só que aí eu pensei... O Babu virava, mano, não coloca o Pyong. O Babu toda hora no quarto, porque ele tinha medo de ir com o Pyong. Ele falou, não... Tá, entendo o Babu. Então, mas eu falei, mano, Babu, eu pensei no quarto do líder. Babu, você já foi em muitos paredões, mano. Você é forte. Só que aí, o que que acontece? Nas festas, todo mundo lá é um personagem. Tipo, todo mundo que eu vi do público que já vive em mídia, essas coisas, eles criam um personagenzinho. Não é 100% a pessoa. Quem é doido lá, nós, que é louco, é os caras que entram lá, que nunca foi nada, nunca apareceu num public post porra nenhuma. Os caras já tem a malícia. Mas é um personagenzinho que ele cria, pra você fazer um public post, você cria um personagenzinho lá. Aquela animação diferente, aquela parada, né? E eu sentia isso. Aí eu pensei, beleza, tá o Babu. Só que eu falei, mano, pra eu colocar o Babu, eu preciso tirar uma coisa desse coreano aí que o público não gosta aqui fora. E lá, no momento das festas, que você toma o isotônico lá, é o momento que você se solta, que você começa a falar umas mandioca, começa a soltar mais. Mas foi na hora que o Pyong, eu catei ele no... Falei, e aí, coreano, quem você quer ir? Ele, é, não, 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 pode montar isso aqui, esse aqui. Eu falei, quem você quer ir, caraca? Não, pode pôr o Babu, que eu com o Babu me garanto, filho. Você acabou de queimar a língua, filhão. Você foi num se canta vitória antes do jogo. Você vai sair. Ele, é, não, não, não. Você lembra, na festa, eu e ele, é, não, não, não. Aí eu fui pro quarto do líder, o Babu pegou, me tirou, foi pro quarto do líder. Eu não podia falar, né? Porque senão eu estaria sendo soberba. E o Babu em choque, velho. Eu lembro disso. Foi a hora que eu virei pro Babu, eu pensei com a minha cabeça, Babu, você ficou. Vai ser você. Só que com, com na mão, de colocar... Eu tava queimando o único cara que eu tava jogando com o coração, velho. Mas eu sei, é a hora do Babu, não tem como. Isso não atrapalhou a amizade de vocês no game lá? Não, 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 não. Pelo contrário, mano. Fortaleceu mais, que daí ele, ele... O Babu tinha o maior medo, acho que o pessoal que tinha mais medo no jogo, era o Pyong. Ele falava, a comunidade, como é que fala? Do... Ele falava, acho que aqueles caras, cosplay, alguma coisa assim. O Pyong se identificava muito, ele falou, mas essa comunidade é muito grande. Cara, vai ser foda, a gente encontra o Pyong, vai ser foda. Sempre falava isso, ele sempre tinha medo do Pyong. E aí eu coloquei ele, Pyong e Rafa. Foi o momento que eu virei e falei, mano, ferro. Até que eu comemorei com medo do Babu sair. Mas eu falei, cara, não tem o que fazer. Eu arrisquei. O Babu não ficou bravo com você, não? Não, não, porque eu não coloquei ele no paredão. Ele já ia. Ah, tá. Mas ele não queria que ele fosse Pyong. Ele não queria que eu colocasse o Pyong. Mas aí eu tinha o poder do voto, mano. Eu também não ia queimar meu voto por o Daniel. Aí eu não estaria sendo coerente com o meu jogo. Tanto é que eu também poderia ter sido... Eu me queimei. Quem colocou eu pra fora da casa foi eu mesmo. Tá, concordo. Porque eu coloquei a Manu. Eu poderia ir lá na hora... Felipe Rior, você tá no paredão. Contra golpe. Quem você quer colocar? Eu poderia ir lá. Vou colocar a Ivy de novo. Eu tinha certeza que eu ficava. A Ivy saia essa. Sem desrespeito a ela, mas eu ficava. Então por que você não fez isso? Ah, porque ele já queria tirar os fortes, né, pai? Filho, você tá num jogo de xadrez. De dama. Você pode comer a maior peça. Você vai... Ah, mas aí você ia ficar mais uma semana. Você ia ter mais... Mas pra quê? Pra ficar aguentando aquele povo chato do caramba? Não, o povo chato que lá dentro é convivendo. Não, sim, lógico, cara. Eu entendo que você tá falando... Eu já queria ver. Nós é louco, mano. Entendi, entendi. Mas é porque eu penso que todo cara que vai lá, ele é uma semana de cara, entendeu? Ah, talvez eu errei meu jogo. Por isso que eu saí. Entendeu? Mas pelo menos eu preferi ser o... Mano, a gente já falava, o Babu, que nós era dois... Como é que falava? O avião lá, os... O avião japonês lá, o... Kamikaze. Nós dois eram dois kamikazes. Minha cabeça tava kamikaze, kamikaze. O Babu não tava kamikaze como eu. Eu tava. Você tava... Mas isso te ajudou e te atrapalhou, porque essa sua atitude, a gente de fora se te gostava. Fala, mano, ele é loucão, viado. Então, tipo, isso... Mas, mano, esse jeitão dele fez ter os melhores paredão, mano. Porque, tipo, quando tem o paredão dele com a Manu, eu lembro que eu fiquei aflito, mano. Falei, nossa, agora... Chegou uma hora no paredão da Manu, tava... Começou a bombar a internet. Neymar pro meu lado, Bruna Marquezine pro outro, meus amigos... Os moleque dançando, paquetá. Mano, virou... Mano, animal. Aí, nisso que virou essa parada, começou a crescer muito o voto. Realmente, mano, teve muito o voto. E aí, a própria, mano, a administradora da Manu, ela conhecia o meu administrador, o Alex. E eles começaram a conversar. Caraca, tá surreal, mano, e aí? Ô, não é melhor a gente fazer um tratado de paz aí, e nós ir na Mari? Só que o Alex me conhece, mano. O moleque feio, ele é um dos meus melhores amigos. Caralho, rolou essas conversas. E ele virou... E ele virou... Mas tem essas conversas, lógico que tem. Vamos fazer nós dois contra ele. Sempre teve, né, no Twitter, essas coisinhas. O público meu se identifica do seu. E você tava próximo das minas, até? Tava, mano. Eu sempre fui de boa, mano. Eu nunca tive briga com ninguém lá dentro. Só que eu era louco por jogo. Aí, no momento que teve o... Isso, o Alex virou... Posso falar um bagulho? Cara, por mim, eu até faria o acordo, tipo, de ir na Mari. Porque a Mari sairia. Só que eu conheço o Prior. O Prior é competitivo, mano. O Prior, se ele quer ganhar, ele quer ganhar da melhor, mano. Se ele não ganhar, beleza, perdeu. Mas ele vai ficar muito puto se eu... Ah, então ele te conhecia, mano. Me conhecia, mano. E eu sou assim, velho. Eu quero ganhar do melhor, não quero ganhar do pior, não, mano. Eu sempre fui assim. Caralho, que foda, mano. Então você ia ficar puto se a Mari sairia? Não, se... Não, talvez eu ia agradecer o Alex aqui fora. Não sei. Mas você não julgou ele de ter feito o que ele fez? Não, nunca. O Alex falou, mano, eu fiz algo... Você não curtiu, mano? Falei, Alex, é nóis, mano. Ô, um dia antes, na minha pizzaria, eu tava tomando cerveja, cara. Eu peguei meu celular, eu dei na mão do Alex e falei, mano, vou te contar o negócio. Ele o quê? Ele não sabia. Não sabia. Ele o quê? Eu vou no Big... Eu acho que eu vou no Big Brother, não é certeza. Ele disse, você tá louco. Você tá mais louco? Você tá louco, mano. Que Big Brother? Você tá... Isso aí você fala desde moleque, eu sempre brinquei. E aí, para. Você não vai entrar nem fundendo nisso aí e dá na... Alex, eu tô te passando a senha do meu Instagram. Dá uma filtrada aí pra mim amanhã, se tem alguma merda que eu falei na internet aí, pra não... O Alex, ele foi filtrado depois de 10 dias, 15 dias que eu tava lá dentro. Eu já era cancelado por tudo. Eu já era bolsominio, sendo que eu não sou porra nenhuma. Eu já era... Falaram que eu era gay também. E eu falei, mano, não sou, mas não tenho preconceito nenhum. Porque tem uma foto eu e meu amigo assim, tipo, de brother, tá? Meu melhor amigo da faculdade. Criaram vários rótulos em mim porque eu não tive filtragem de Instagram. Eu não tive... Eu não tive nada, mano, de base. Mas o melhor que entrou com essas informações aí é o Caio. Que nós descobriu que ele tinha enfiado uns... Mais de 30 cheques sem fundo. Foi? Isso foi bom. Mas então, eu queria saber da parte que quando o... Forma o paredão, que é a... A Rafa, Babu e Pyong. O que o Babu falou pra você? O que ele falava? Mano, acho que eu vou sair. Qual que era a fita? Não, nunca. Nunca o Babu virou e... Mas o Babu tinha uma política de jogo de ficar mais tempo. Talvez o Babu tava tão fodido de grana... Que cai uma graninha, né? Que não é nem pelo que pagavam, eu acho. Eu não sei nem quanto pagaram pra ele, mas... Pelo favor que pagavam... Tipo, eu acho que... Não sei se pra ele compensava, mas... Ele falou aqui. Pra ele ficar um pouquinho mais, poderia ganhar um carro. É, isso aí. Ele falou aqui. Ele falou, mano, eu queria ficar o máximo de tempo possível, já que eu tava lá. Pra ganhar um carro, tentar ganhar uma moto, tentar pegar... Ele tava desesperado por grana, o Babu. E dava pra ver e tirar e meter nele. Exato. A situação que ele tava... Era, mano, qualquer... Vem, vai me ajudar. Ele pensava nos filhos dele, tá ligado? Da hora. E é por isso que eu te falei. Eu falei, mano, mas é porque... Mano, eu sei até o nome do filho do Babu até hoje, porque nós conversávamos. Pinar, Laura e Carninhos. Você nos trombou eles? Trombei, mas eu lembro, porque, mano, nós conversávamos o dia inteiro, eu e ele, mano. Mano, mas o Babu é muito foda, mano. O Babu é gente boa demais. Ele veio aqui, a gente trocou a maior ideia. Ele é fofinho, né? É, cara. Ele é todo o grão fofinho, assim, grandão e fofinho. Porra, o Babu, mano... Ele faltou um balfe e dava pro outro pior, amanhã. Ah, é, ele falou. E no começo, eu queria um rotular ele por ele ter uma cara brava, assim, como se ele fosse bravo, tipo, ofensivo e tudo. Só que, mano, ele era um amor de pessoa. Dá pra ver ele fazer a comida pra todo mundo, mano. Por que que ele não ganhou, mano? O Babu? Cara, eu acho... E eu falei isso pra ele. Na minha opinião, vamos lá, o que que aconteceu? Se o Babu tivesse fechado comigo no sentido de, mano, vamos nós dois pra final, eu acho que ele levaria de mim na final. Sério? Ia ser muito foda. O problema do Babu é que quando a gente brigou com o Teve, aquela briga... E é briga normal, cara. Vocês dois não brigam? Briga. Ainda não. Ainda não. Mas vai brigar. Mas tem... Ah, mano, ô, cara, você tá chato, hein? Tá reclamando pra caramba, hein? É brigas de... Discussão. Discussão. Tá, tá. Dia seguinte, ó, mal aí, mano, tamo junto, mano, é nóis. Ondeceu isso entre eu e o Babu, entendeu? E a partir do momento que aconteceu isso, na edição criaram um bagulho, tipo... Acabou. Astronômico. Astronômico. É que vocês dois vendiam, né, mano? Pra nós, tava em casa. Então na hora que eu, tipo, rompeu a nossa casa. Nossa, pra nós parece que foi uma treta absurda. Não, 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 não foi, cara. Foi um bagulho que eu tava protegendo ele. Eu tava tentando armar pras meninas, pegar a Fly e a Mari, porque só tava dando nós toda hora pra oada, toda hora pra oada, toda hora pra oada. Eu falei, mano, eu vou começar a puxar as duas pro nosso lado, porque a Fly era uma pessoa fácil de você... Trocar umas ideias, trazer pro lado. Você vai votar em quem? Você conseguir atirar em quem? Ela votar com uma palavra. Ela falava mesmo. Ela falava mesmo. E eu falei, mano, vou tentar vir em quem a Fly vai e vai eu e o Babu junto. E aí nisso, o Babu querendo proteger a Rafa e a Thelma, aí eu fiquei bravo, foi o cara. Mas é eu e você, velho, não tem elas. Aí se ele tivesse pensado, é eu e você, ele teria ganhado o programa, eu acho. Será, velho? Eu acho que sim, mano. O Babu, mano, aqui fora, mano, dá pra ver muito quando as pessoas me falavam comigo, caralho, você e o Babu eram foda. Muita gente chega em mim assim, entendeu? É da hora, é da hora. Só falar rapidinho aqui, é que a gente engrenou e não fala do nosso patrocinador, certo, rapaziada? Falar do nosso patrocinador, o iFood, certo? Que é recorde na tela, link na descrição. Você baixando agora o iFood, fazendo o seu primeiro pedido e usando o cupom PODPAR20, você ganha 20 reais de desconto no seu primeiro pedido, certo, Mítico? Esse cupom tá sendo usado, hein, fio? PODPAR20, olha lá, cupom de 20 reais no seu primeiro pedido com o código PODPAR20. Se o humano comprar por 19, não paga porra nenhuma. Paga nada. Que maravilha. Esquece. Ah, já liga na minha pizzaria lá e usa o cupom. Aí, ó. Mas sua pizza é cara. É cara, mas é boa. Brilhante, mas eu só falei do lado e ele falou. Mas vim, então, é uma puta de desconto. Pô, bata de desconto. A pizza sai por 70... Não, tá brincando. Sai só 112. Mano... Olha, não chegou uma pizza aqui pra nós ainda, hein? Pô, eu preciso mandar. Ah, estamos do lado, pô. Se eu soubesse, mano... Eu até trazia aqui, mano. Nem pensei, mas eu tô devendo. Palhaço. Ó, o negócio é o seguinte. A sua pizzaria é muito... Já era muito famosa antes de você entrar ou não? Então... Eu já havia falado dela, já. Então, é que Zona Norte é muito barrista, tá ligado? Tipo, quem mora na ZN falava só ZN é nóis. O restante é uma merda, tá ligado? Tipo, é muito assim. Zona Oeste também é um pouco assim. Tipo, o pessoal que mora lá gosta muito. Toda Zona, mano. Zona Leste é assim também. Zona Leste e Zona Norte eu acho que são as mais barristas, mano. É, Zona... Zona Leste é muito barrista. Zona Norte também. Eu vejo as duas como as... Eu tenho amigos que estudava, tipo, no Mackenzie. Tinha amigos que morava em Moema e tudo. Mas eu vejo que quem mora na ZN é muito, tipo... Porque na Zona Sul você tem muita variedade de coisas. Na Zona Norte, hoje, graças a Deus, tanto a ZL também. Tá crescendo muito em relação a lugares. Antigamente eu saía com os meus pais. Eu ia, tipo, na Zona Sul pra comer. Tá ligado? Hoje em dia a gente tem na própria Zona Norte. Isso é legal. Então, quando começaram a criar essas coisas na ZN, a gente começa a defender mais. Mas, caralho, mas... Pô, você abriu uma pizzaria nova. E foi por isso que, tipo, a pizzaria começou a crescer na Zona Norte. Caralho! Era um conceito muito de pizzaria da Zona Sul, trazendo pra Zona Norte num estilo ZN de como se fala, como se atende, como se serve o negócio, que é diferente um pouco. Mais resenha, assim, tudo. E aí, com isso, mano, começou a bombar. Tipo, o bairro lá é legal. Começou a descer muita gente. Então, minha pizzaria já era estourada, tipo, no bairro. Porque eu já ouvi falar dela, mano. É, então... Com o Big Brother, eu via todo mundo lá dentro fazendo propaganda. A outra colocava uma roupa e falava, hoje eu tô de verde por causa dessa semana do verde. E eu acho que aqui fora deve ter algum trampo, ela tá de verde. Aí eu falei, o quê? Eu vou hoje vir de pizza na festa. Aí, com isso, tipo, mano, bombou. Eu nem falava que eu era arquiteto. Eu falava, não, sou dono de pizzaria. Eu sou empresário e dono de pizzaria. Eu fui o cara ganhar dinheiro na pizzaria. É mais fácil comprar pizza do que a casa, né, cara? Eu dou a casa. Boa. Aí eu comecei a falar, falar, falar. Quando eu vi a pizzaria hoje, cara, eu vou lá. Tipo, hoje tá em tempo reduzido, tudo bonitinho. Mas, cara, tem gente do Brasil todo. Isso é animal, mano. Eu levar pra, tipo, pra Zona Norte, público do Brasil todo, mano, pra mim é animal. E você pensa em expandir? Tem mais unidades? Sim, mas a pandemia tá foda, né, mano? Tipo, pra você... Os insumos estão muito caros. Pra você abrir um negócio novo, você tem que estruturar. Porque a gente tem muito medo de vender franquia, vai dar salte. Vende 30 franquias. Mas o que adianta eu vender 30? E, ao mesmo tempo, eu tô queimando, tipo, a principal. Porque os produtos... Mano, é fora. Franquear, você tem que estruturar pra franquear. Entendeu? A gente tem intenções de expandir tudo isso. Mas tem que ser bem pensado. E eu acredito que num momento, hoje, com a pandemia, eu não vejo como o melhor momento. Mas a gente fez. Tanto é que tem na... Nossa pizzaria tem na Zona Norte. É Saltzene. E a gente pegou, durante a pandemia mesmo, um ponto na Zona Sul pra fazer o delivery. Atende toda a parte do Morumbi, Viva Olímpia. Tudo aquela região. Só que é só delivery. A gente abriu lá. Entendeu? E tá dando bem pra cá. E tá indo legal. Tipo, graças a Deus, tá indo... O problema é que a Viva Olímpia é um bairro muito de pessoas que trabalham... Muito elitizada. Não, pessoas que trabalham na região. E as empresas com a pandemia, muita gente tá trabalhando de home. Tá. E as pessoas acabam voltando pro interior. Tem muita gente do interior que vem morar na Viva Olímpia pra... Pra pegar... Morar em algum apartamento lá. Trabalhar pertinho. E isso pra gente seria top. Só que com as empresas hoje mandando ficar em home, a gente não atingiu o nosso pico. Mas tem intenção e vai bombar. Viva Olímpia. Em breve a gente quer abrir salão lá pra Zona Sul também. Zona Leste. É, isso que eu vejo. Você fala bem de negócio. Você pretende abrir outras coisas? Você vem de casa também? Cara, até eu ouvi o podcast do Felipe Tito que ele veio aqui. Cara, eu me vejo muito na linha dele. Eu vejo um mac muito empreendedor. Ele usa o nome dele pra criar vários produtos, várias coisas. E eu me vejo muito assim. Sim, eu tenho várias ideias. Porém, é aquilo, mano. Eu preciso ganhar dinheiro pra começar a repor, entendeu? Ah, pelo amor de Deus. Depois do Big Brother, você ganhou uma graninha aí. Mano, isso é onde... Isso é onde, tipo... Porque todo mundo imagina isso, mano. Tá ligado? E ainda mais você que movimentou mesmo o bagulho. É, então. Eu fui um pouco prejudicado por alguns assuntos. Tipo, que vão ser resolvidos. Tipo, eu nem posso ficar comentando. Fui muito prejudicado. Mas eu sou um cara que... Você vê, eu sou só pra frente. É isso. Eu não me vitimizo em nenhum momento, cara. Se Deus não quis me dar dinheiro por conta do Big Brother, tenho certeza, cara, que eu vou ganhar por outros motivos, por outros méritos. E sempre buscando, mano... Avançar, evoluir com arquitetura. Cara, graças a Deus, eu não ganhei com o Big Brother. Mas, pô, durante a minha saída do Big Brother, eu vendi duas casas que eu tava fazendo dentro do Big Brother. Da hora. Então, a hora, tipo, ah, caralho. Por tudo que tá acontecendo, tudo que mudou na minha vida, aí eu continuo sendo a mesma pessoa. Mano. E só coisa boa. E esse lance de entrar pro maior reality show do Brasil e, tipo assim, e deixar a casa pros caras tocar? Porque, querendo ou não, mano... Ah, sim. Você é o arquiteto, você é o responsável. Sim, sim. Você não ficou em choque, tipo, mano, se eu ficar dois meses lá e os caras cagarem o pau aqui, velho? Então, isso é até legal. O que acontece, quando eu entrei no reality show no Big Brother, eu peguei e já imaginava que eu poderia entrar. Eu tava tocando uma obra grande, mano. Eu acho que eram 18 apartamentos. Eu peguei, mano, eu bati três lajes. Porque eu tava fazendo os processos subjetivos e falava, mano, tão me chamando. Eu falei, cara, imagina se eu entrar, como que eu vou fazer? Quando antes de entrar, eu sentei com meu pai, eu contei minha vida inteira pro meu pai. Pai, ó, segunda-feira tem que pagar essa conta, terça essa, quarta essa, quinta essa. Tanto é que até hoje ele continua me ajudando a pagar minhas contas. Porque ele pegou o jeito. Ele pegou o jeito, ele me ajuda. Então, cara, eu contei minha vida e eu nas obras fiz a mesma coisa. Eu montei uma lista de tudo que eu precisava entregar na obra. Na época, o meu ex-sócio continuou tocando essas obras e eu tinha duas em Atibaia. Aí eu falei, vai ficar muita coisa pra ele. O que que eu vou fazer? Eu cheguei lá pros peões da obra. Eram dois meninos que estavam tocando as casinhas pra mim lá. Olha, ó, a medição, tô pensando que vai dar isso aqui. Em três meses, eu acho que vocês vão ganhar isso aqui. Só que, cara, eu preciso conferir o que vocês vão fazer, né? Quanto que fica bom dar pra vocês? Eles, ó, dá mil pra cada um por quinzena e dá dois contos pra cada um por mês. Quando eu terminar a obra, meço tudo o que vocês fizeram aí, que é tudo pago por medição. Produziu isso, ganhou isso. Quando eu saí, beleza, fui. Pago o restante. Pago o restante. Aí eu entrei no Big Brother. Cara, todo domingo, mano, eu ia dormir na casa. Eu nem ligava pro... Se eu tava no paredão, não. Porque eu já achava que eu tava. Já sabia. Já sabia que até... Todo domingo eu tava. Eu acordava na segunda, eu não tava nem preocupado com as terça-feira de sair, não, mano. Juro por Deus. Eu tava preocupado com as obras aqui fora, mano. Caralho, mano. Eu falei, cara, será que esses caras... Tanto é que teve um dia que tocou o Big Fone lá, o Big Fone, eu acordei que eu tava preocupado com o serviço aqui fora. Aí eu falei, nossa, será que o... Meu, isso só, você vai tá dando conta? Será que as coisas vão... Tá do meu jeito? Porque eu sou muito chato. E aí, mano, beleza. Aí eu saí do programa, chego lá na obra. Ah, cara. Dia de festa na quarta do Big Brother, tinha festa na obra também. O quê? Os caras deram uns migué lá, mano, de trabalhar, meu. E só saou, mano. Porque os caras, mano, gostam de vir pra casa. Os caras sabem tudo sobre o Big Brother. Os caras assistiam junto. Que doideira. Ah, é o cara que tava com eles lá, né? É, mano, eu sou muito resenha com os peão lá da obra. Então, eles sabiam sobre tudo, mano. E eu falei, mano, vocês estavam trabalhando ou assistindo o Big Brother? Eu falei, ah, cara, quando a última prova é na hora do almoço, a gente já vai assistir, tá ligado? É muito doido. Então, foi algo que, tipo, eu tava... Realmente, mano, eu não sou... Se eu pego aquele trampo, eu não largo, tá ligado? Eu vou até o final, mesmo que eu tomo preju. Então, eu tinha a maior preocupação. Aqui fora, meu trabalho. E... Porque eu sempre falei, cara, o Big Brother foi pra mim umas férias. Eu, desde 2014, eu sempre tirava férias só pros jogos de faculdade. Só. Porque eu ia todo ano. Eu fazia amizade com a galera mais nova da faculdade. Futsal? Eu jogava futsal e futcampo. Jogos de... Jogos, tipo... Interfall, Inter. Eu ia sempre pros jogos, que eu gostava. E nisso, eu não tirava férias. Eu tinha sempre aquela data como férias. Então, o Big Brother foi algo que eu falei, ah, mano, vou me permitir. E foi legal essa experiência do Big Brother, porque hoje, eu consigo trabalhar, trabalho pra caramba, mas eu sei que eu também... Antes, meu pai falava, Felipe, você precisa também ter um pouco do seu lazer, né? Ter um pouco do seu momento, vai viajar com seus amigos. Você não tinha, caralho? Não, mano. Juro por Deus que não, mano. Eu era muito louco pra ganhar dinheiro, velho. Muito. O que eu falei, cara, eu quero trabalhar até os 35 depois. Me esquece. Mas não era você que apareceu atrás de umas matérias do Pânico muito louco? Então, mas, cara, eu segundo a sexta sou um avião. Chega sexta e sábado, também sou um avião. Mas daí eu pego o bebê. Ah, entendi. Ah, então você tinha o seu hora de lazer, caralho. Não, mas é um lazer diferente, cara. Mas na segunda... Ah, diferente ele lá atrás do pânico. Não, mas se liga. Mas é diferente. Toda sexta e sábado você queimar, chega no domingo, na segunda-feira você tem que trabalhar. Eu entendi o que você quis dizer. Porque, tipo, ele, dono de pizzaria, arquiteto, podia só estar, como... É, podia estar bem mais relaxado, né? É, bem mais tranquilão. Meu pai falava, mano, calma. Calma, que nem agora eu saio. Não, eu quero abrir um negócio de salada, eu quero abrir outra coisa. Mano, calma, velho. Relaxa, você não tá... Porque às vezes na minha cabeça parece que eu tô duro, tá ligado? Tipo... Mas meu pai falava, mano, você não... Calma, as coisas vão vir com o tempo. Dá uma vivida. Dá uma vivida. Os pais falam isso pra gente. E é onde... Pô, pro pai falar... É, era louco. Era porque o bagulho tava louco mesmo. É, mas o... Agora você vai fartar. A obra é estressante, filho. Mas quando você voltou pra obra, tava como? Ah, é verdade. Deu curiosidade. Quando eu voltei, cara, me... Faltava muita coisa, os caras tinham errado os bagulhos, eu tava... Não, errar, erra até quando eu tô lá. Você vira as costas, o caimento era pra lá, tá pro outro lado. Só que teve bastante coisinha que, tipo, mano, eu até falei, caraca, mano, vocês representaram, tipo... Mano, eu sou resenha, se o cara erra, eu dou a dura, mas eu falo, mano, só ajeita aí, vai, pelo amor de Deus. Dá umas três chutadas no bloco e... Tá, vou embora. Quando voltar tem que tá bom, tá ligado? E... Mas essa obra tava ok, eu paguei todo mundo, tipo, paguei certinho todos os caras, terminei as obras e, mano, graças a Deus, eu saí e vendi a casa, só que aí, mano, veio a pandemia, começou o papo, aí os preços dos materiais subindo pra caramba, quando eu fui ver a mesma casa que eu vendi, tava valendo 130 mil ramais. Nossa, mano. É, mas eu não perdi dinheiro, isso é negócio, você pega dinheiro, você já põe outra coisa. Vocês receberam a notícia da pandemia lá dentro, né? Você não ficou assustadão? Cara, eu... Primeiro momento que falaram, eu achava que era um H1N1... H1N1... Tá, uma parada mais controlada. Falaram, mundial. Eu falei, caraca, o bagulho já é mais sério. Aí, primeira coisa que eu perguntei, o Thiago foi muito bem, no momento de passar pra gente a... Não deixou desesperado, né? Nada, ele passou pra gente tudo bonitinho, tudo, ninguém... Ninguém... Pelo menos eu não me desesperei. Aí eu falei, mano, se aconteceu alguma coisa com a família, ou alguém de casa, vocês vão avisar? Não, a gente avisa, lógico. Aí eu falei, ah, tranquilo, então vamos... Mas mesmo assim, você fica, caraca, mas a gente não tinha noção. Não dá pra ser... É, vocês entram no mundo normal, né? Não dá pra ser dimensionar o que tava acontecendo aqui fora. Mano, isso pra eles deve ter sido muito louco, eles tão lá de boa, ô. É que vocês entraram na... Mas imagina, gente, que ele entrou, vida normal, seguiu, na hora que ele sai, todo mundo de máscara, o caralho. Mas eu tive dificuldade quando eu saí de assimilar o que tava acontecendo aqui, porque as pessoas aqui fora, no começo, não estavam acreditando, no Brasil mesmo. Tanto é que o Thiago falou, pessoal, pede pro pessoal aí dentro falar pra não ir pras praias. Eles queriam usar a gente como... Porque, mano, a gente tava sendo naquele momento as pessoas mais assistidas. Múnico e tretenido. Mais assistida, mano. E eles falavam, vamos criar exemplo, tinha a Marcela e a Thelma que são médicas, eles ficam pedindo pra elas todo momento, tipo, dar exemplo de como lava a mão, higienização, caramba. E ao mesmo tempo que, tipo, lá dentro, a gente tava, vamos supor, a gente querendo ou não queira, no mundo, eram as pessoas mais seguras que estavam. Sim, mano. A gente não tava vulnerável a nada lá dentro. Então, pra gente querendo ou não queira, pra mim vendo, eu falei, caraca, a gente tá tranquilo. Tudo que entrava lá dava pra ver que eles estavam fazendo processos de higienização. Pega o negócio, tem que lavar a mão na hora. Só que, mano, mesmo com essas coisas, eu não tinha noção do que é aqui fora. Quando eu sair, você sai doido de lá de dentro. Você não vê... Primeira coisa, peguei meu celular e travou. O meu S4, que eu tinha na época, era horroroso. Tela quebrada, tudo zoado pra fazer meu primeiro público. E os caras falaram, olha, compre o celular novo, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não dá nem pra entregar o trabalho desse jeito. Aí, fiz uns... Arrasta pra cima. Aí, veio um iPhonezinho, né? Isso é bom. 10. Quando você saiu, você tava com quanto, seguidor? Quando eu saí, 6.8. Eu perdi quase um milhão e pouquinho, porque quando eu saí, teve os problemas, não vinha trabalho, eu falei, ah, cara, eu preciso ganhar dinheiro, mano. Eu nunca tenho problema de tirar foto nem nada, pelo contrário, eu sou a pessoa que mais sou aberta quer tirar foto? Claro. Só que eu falei, cara, porra, perdi minha privacidade. Eu vou na obra lá, tá o espião pedindo pra mulher dele fazer um vídeo e perde privacidade. Eu não ligo, não é que eu tô ligando de fazer isso, mas, cara, isso tudo tem que ser dimensionado ao ponto. Pô, você tá entregando pra caralho pro público que gosta de você, você também precisa... Aí, eu peguei e fiz uns sorteios, que na época, os sorteios estavam pagando bem pra caramba. Só que o sorteio é a maior cagada, mano, porque o sorteio, você ganha um dinheiro legal, mas ao mais do tempo você fode seu Instagram, tá ligado? Você fodeu seu Instagram? É, ferrou por um tempo porque, mano, o Instagram parou de entregar meus conteúdos e fez o efeito reverso, tá ligado? Tipo, começou a derrubar seguidor pra caramba. E eu não sabia, não manjar nada de internet. Entendeu? Eu tô aprendendo agora, tipo, as coisas de internet, posicionamento, caramba, tudo. Então, cara, eu saí do programa, não tinha assessoria de imprensa, cara. Eu falei, o que é assessoria de imprensa? Caralho, mano. Eles falaram, não, é que quando você for nos lugares eles vão montar pra você. Eu falei, mas precisa disso? É só ir lá, cara? Eu era cru, velho. Eu era cru, mano. É a mesma coisa de ver um cara que é do interiorzaço, do interiorzaço, colocar em São Paulo. Ele vai chegar assustado. Ele vai falar, caralho, mas é movimentado assim? Eu tava igual, mano. Mano, entendeu? E uma dúvida que eu tenho de você é que, tipo, quando você saiu, porque lá, caralho, eu não sei como que é a cabeça de você, mas, tipo, lá vocês devem imaginar, vocês estavam sabendo que o Brasil, vocês estavam sabendo o tamanho dessa porra? Porque os últimos Big Brother foi cansadíssimo. Por isso, eu não tinha noção. Se eu soubesse, eu não tinha entrado. Que ia ser tudo isso? O quê? Tipo, se eu soubesse que o Big Brother era esse boom, na, tipo, muda, ah, meu Deus, eu não tinha entrado nem Ferrando. Sério? O quê? Ele é completamente o contrário. É. É doido, mas eu dou isso, eu falo pra todo mundo, todo mundo pergunta a prior. Seguinte, é que, mano, eu sou um cara, eu tenho uma, 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 eu sou um cara que eu tenho uma cabeça boa pra entrar, mas se entra um cara que não tem a cabeça boa, por isso, mano, tem um monte de cara aí que eu tô sabendo aí por fora, quem entrou, saiu, tá em depressão, filho. Sério, mano, ficou ruim? Tem um monte que fica, velho. É porque, tipo assim, quando vai lançar o Big Brother, você mostra já o Instagram das pessoas, e, mano, a pessoa mal entrou, já tá sendo cancelada, já tá sendo linchada, já tá sendo... Meus amigos falaram, tinha 1.200 seguidores, deu uma hora que apareceu lá no, no, loucura, 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 estamos aqui, vamos conhecer o primeiro participante, apareceu o Narigudo, não era você no rouco, era eu. Aí na hora que apareceu, na hora que apareceu eu na parada lá, mano, ou, mil, 20 mil, 30 mil, é absurdo. Fih, a Globo é o canhãozão. É o canhão, caraca, é o reality mais, mano, por mais que tava zoado, tipo, não tava legal, desculpa a produção, é, é um canhão, pô, você apareceu na Globo C, e eu não tinha noção, cara, é doideira. E aí você sai com 6 mil, mano, na hora que você sai, na hora que você sai assim, nos batidores ali, você tá saindo, você... É mó da hora. As pessoas ali que já chegam no seu ouvido, já, aí viado, você tá famosão, caralho, você tá sinistro, o Neymar dançou, eles foram falando esses bagulhos no seu ouvido, no caminho, assim, então, eu saí, a Globo tava em pandemia as aça, tinha poucos funcionários, tinha, vai, o cara da limpeza, tinha poucas pessoas lá. Mano, o Babu falou isso, na hora que ele saiu, parecia um bril, assim. É, o Babu vive a Globo, caralho, imagina ele ver a Globo, não tem ninguém, ele deve ter assustado muito mais que eu falei, o pessoal deve estar com preguiça de vir trabalhar na Globo, quando eu saí. A Globo quebrou, falei, fudeu. O que que aconteceu aqui, cadê a galera? Nós fomos uma merda, edição. Aí, quando eu saí, eu comecei a ver, tipo, o carinho das pessoas, mano, é muito louco. Mas você não deu vontade, ah, me dá meu celular, mano, pelo amor de Deus. Então, eu não tava entendendo ainda nada, mano, eu saí, o Thiago vai falar comigo, o Boninho vai falar comigo, mano, isso é legal, você vê o quanto que eu me dediquei pra ganhar a parada, mano. Por isso que eu falo, mano, se me chamam pro Big Brother, eu quero ir. Eu não aceito perder, mano, eu não aceito, mano, eu sou muito competitivo. Se me falar, Bruno, quer entrar? Entro, na hora, porque eu quero ganhar. Você entraria no ano que vem? Entro pra ganhar, mas pra ganhar, não tem perder não. Eu não vou perder, não perco, porque, mano, eu vou estar concentrado, eu vou estar mais experiente, muito mais, sabendo muito mais do poder da minha língua lá dentro. Mano, você negou ficar com a Gisele umas 20 vezes, pô, porque eu vi você, tipo, mano, eu vou focar no jogo. É, cara, mulher lá dentro pode ser muito bom pra você, tipo, ter uma companhia, mas ao mesmo tempo, vamos lá, lá dentro, você tá ficando com a menina, no momento que a menina tá te atazanando, como eu também posso estar atazando, não é, direitos iguais, no momento que, tipo, cara, não mexe o saco, mano, você tá mexendo, aqui fora isso repercute, como se você fosse sendo puta de uma escrota com a menina. Eu me moldei, ah, mano, aqui dentro é competição, e não, 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 nossa, mas eu olhava você, assim, às vezes você dava um, tipo, não, tô de boa pra ela, sempre bem de boa, educado e tal, mas eu falava, caralho, talvez eu lá, e a maior bonita ela, eu ia ficar, mano, sei lá, solpa, solpa. de ficar com todas as meninas lá dentro, tipo, pô, você tá convivendo, você tá carente, você, pô, você, aqui fora você dá uns beijos na boca, cara, você tava dentro sem, não, fodeu, tipo, você é solteira e as meninas é bonita, você acha bonita? E a menina também é solteira, ok. eu ia ver, eu ia ver, mas eu fiz isso. Eu ia fazer uma doideira. Então, mas eu entrei com esse pensamento, ah, vou zoar nessa parada, na, 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 vai ter festa, vou ficar loucão naquela parada, se vier, vou beijar na boca mesmo, como ela aqui fora, e como, mano, qualquer moleque aqui fora, como qualquer mulher aqui fora, gostou, vem e beija. É. Assim, carnaval, eu falei, vou fazer um carnaval lá dentro, na hora que eu vi a câmera, virou pra mim, deu o close, eu falei, o caraca, mano, não vou, aqui dentro, a primeira festa eu fiquei muito burate, eu fiquei muito louco, fiquei louco, fiquei vazando óleo na festa. Vazando óleo. Aí, naquele momento que eu fiquei louco na festa, louco, louco, na mão do palhaço, eu falei, mano, minha mãe deve estar puta. Aí eu parei, concentrei, acordei no dia seguinte, perguntei pra alguém, eu fiz alguma coisa? Não lembrava de nada. Aí eu falei, não, fico mais louco. Eu falei, não, pra ficar loucão, eu vou lá pra fora, eu fico louco em casa com meus amigos, concentro, foco, jogar. Bebia só na moral. Aí foi só jogo, só jogo. Aí eu virei o louco de só jogar, mano, e o que eu faria se eu entrasse de novo era isso. Cara, são meus adversários. Todo mundo aqui, respeito, tudo, vamos conviver, mas são meus adversários. Eu não vou jogar com ninguém no coração, só razão. Da hora. O pessoal aqui fora vai me achar muito escroto, tipo, muita gente vai falar, ah, moleque, só pra esse jogo. É, caralho, vamos lá, você chega, tamo aqui, nós é amigo. Põe um milhão e meio ali. Um milhão e meio, é só correr ali. Vai um dar a cotovelada no outro, mas vai querer pegar um milhão e meio. Vamos se matar. Eu ia falar, vamos dividir, caralho, não precisa se matar. Então, mas pode ser uma postura, mas lá dentro no contrato não pode combinar de dividir. Aham. Então, vamos se matar. É a mesma coisa, é o que mais me deixava lá dentro, falando, como é possível? Mas teve uma hora que você ficou coraçãozão com o Babu. Não, sim, sim, eu não acho que foi um erro. Talvez... Eu também acho que não. Se eu tivesse, se eu tivesse não ter sido, se eu não tivesse esse coração com ele, talvez eu ia ser muito, eu não ia conseguir ficar lá dentro. Você tem que ter coração. Eu tinha com a Manu, eu tinha com todo mundo. Eu vi que você tinha um carinho com a Manu ali. Pra caramba, pô, a Manu era o único pessoal lá dentro, que eu, que eu, quando, talvez eu soube que eu ia entrar, tem um amigo em comum. E lá na Zona Norte, eu sou bocudo, eu saio falando pra todo mundo, no, vai uns três, oh, eu tô fazendo o negócio, eu acho que vai dar. E começou a meio que criar um bolinho lá na Zona, e o pior, o pior, eu acho que vai entrar. E ela me mandou uma mensagem, oh, vai ter uma amiga minha lá dentro. Pô, ela é mó gente boa. Aí, quando eu fiquei sabendo, quando eu cheguei e falei, a Manu, eu falei, pô, mano, tem uma amiga minha em comum. Então, eu sempre tive um carinho pela menina, tipo, nunca tive nada contra ela, que a verdade do jogo criou. Esse negócio, ah, a piora da Manu, não tem isso, comigo não tem. Então, foi isso, tipo, eu tinha carinho pelas pessoas, eu cuidava de toda a Fly, quantas vezes a Fly ficou loucona na festa, ela tirava a roupa e ela erguia a roupa dela. Eu poderia, ah, deixa ela, ela vai se queimar com o público. Não, cara, a gente é humano lá dentro. Tinha carinho, tinha coisas de, pô, cara, a própria Boca Rosa falava, mano, você é um moleque que não demonstra carinho, tipo, não dá abraço a ninguém. Conforme eu fui vivendo lá dentro, eu fui me soltando, tinha momento que eu ia lá na Boca Rosa, dava um abraço nela, ó, você vai se soltando, tá ligado? Você vai, eu sou um cara, eu sou meio fechadão nesses negócios, tipo, sou meio tímido e tal, e eu comecei a me soltar, me tornei uma pessoa muito melhor a entrar no Big Brother, mas se eu entro de novo, eu vou pra ganhar. agora eu vou fazer uma pergunta que eu sempre quis fazer pra um participante de reality show, se você não quiser responder, você não responde. Pode mandar, responde tudo. Punheta, velho. A punheta, mano, porque, tipo assim, se você fez no objetivo, não ia pegar as minas, mas o homem, mano, se fica, sei lá, uma semana sem dar uma galada, eu acho que o cara já fica meio, ó, vai sair pela orelha, né? É, ué. Cara, posso falar, foi algo que pra mim foi, mano, eu sou, sou moleque safado, velho. Então, sou moleque safado. Eu gosto. Não, mano, porra, e pra mim foi um negócio que, posso te falar, mano, eu criei um bloqueio em mim. Você nem pensava nessa vida? Nem pensava, juro por Deus, eu, eu, eu nem pensava lá dentro em, eu só pensava em jogo. Juro por Deus, mano. Pensa que. Você fica muito pilhado, mano, fica muito pilhado nessa parada, velho. É, mas, cara, imagina, não, não pilhado em bater uma punheta, não, você fica muito pilhado com a pressão do jogo, do jogo, você nem pensa, você nem pensa. E teve momentos lá, mano, que tipo, eu tava tão, as pessoas estavam tão sendo, vamos supor, tipo, só dava eu, só me ferrava, só me ferrava, só me ferrava, só me ferrava. Ah, quem não vai participar? Mano, pior coisa pra um cara competitivo, você tirar ele de uma prova. Quem não vai participar daquela prova? E as provas que valem a prêmio, mano. Eu queria ganhar dinheiro lá dentro. Quem não vai participar da prova do anjo? Prior. Mano, isso, só que isso, me deixava puto, bravo, bravo, bravo. Só que eu falei, quando me der oportunidade, eu vou ganhar. Tanto é que aquela prova não perdia nunca. Podia pôr o, o, o Neymar lá pra ficar com o botão comigo, ele pode ser mais rápido que eu, mas eu ganhava dele, mano. Porque, mano, ali eu não perdia. Focado. Focado, mano, pra acabar a prova, tipo, não tinha como perder. Mano, eu também... Porque eu precisava dar o troco na casa. Precisava. Foi muito bom isso. Porque eu... Eu tava com uma fome do caralho, querendo um bifinho, mano, não tinha. Bife, arroz e batata, bife, arroz e batata. Ele parecia que foi roteirizado. Você podia ter escolhido mais de uma pessoa pro VIP? Podia, né? Até cinco pessoas. Mano, que idade doideira. Mas a Fly, eu queria levar a Fly junto, eu sempre falei pra ela. Sabe por que eu não levei? Porque eu queria ver se o... Porque eu sabia que o anjo não tinha mais como eu ganhar. E o anjo tinha o quê? Dois poderes. O anjo, que poderia... Imanizar. E o monstro. Eu falei, eu quero ver se esses caras tá pra jogo mesmo. A minha ideia era fazer a primeira vez no Big Brother só ter xepa. Porque toda semana era eu e o Babu no monstro. E aí, a partir do momento que eu coloquei só eu e o Babu no VIP, era só eu e ele. Geralmente o monstro era pra duas pessoas. Qual que era a minha ideia? O Daniel, na hora que ganhou o anjo, eu falei, vamos ver se esse cara tá pra jogo. Ele é Ivi, lembra? Ele podia dar pra você, o anjo? O monstro? Ele poderia dar pra mim. E eu daria pra... Pra minha ideia, só faltou isso. que eu tava fazendo o Big Brother. Eu dar um monstro pro líder. Ia ser animal, imagine. Caralho, que doideira. É, da hora, você começa a ficar... Volta em mim. Foda-se. E aí, na hora eu falei, mano, imagine todo mundo, eu de líder, sendo monstro. Que doideira. Só que ao mesmo tempo também, se ele dar um monstro pra mim, ele ia pro paredão, né? Ele ficou com medo disso, entendeu? Tipo, eu usei. Vai dar. Você tava quantas semanas na xepa já? Eu fiquei só duas semanas no VIP. Não, as duas primeiras semanas. Aí depois eu fiquei na xepa até... O meu líder. Aí eu fiquei mais uma semana no VIP. Que aí eu comi que nem um desgraçado. Era batata frita todo dia, mano. Eu adoro batata. E aí, depois era... Depois eu fiquei até... Eu saí na xepa de novo. Mano, mas foi muito engraçado. Prior, ele não deixou nem o Thiago lá e foi pra terminar. Eu babuço, ó. Só eu babuço. Aquela outra cena marcante. Esse foi muito marcante. Teve a do... Qual que era aquela prova lá, caralho? Que você escolheu o bagulho lá. A do da Minha Mãe Mandou? Porra, aquilo ali virou um meme absurdo. Mano, fizeram uma edição tão foda que você... É o Alex que tá a torcida depois comemorando, não é? Num restaurante, não é? É. Caralho, mano. Muito louco isso aí. E eu tava... Eu morava perto de uns prédios. Caralho, os prédios com eco. E você cantando e o babuzinho... Vai. Pulando. Eu fico até arrepiado, mano. Eu assisto direto, mano. Eu gosto de assistir. Você assiste? Assiste. O que acontece depois que acaba a Globo? Dá fita, dá CD, dá... Ah, você vê no Globoplay, né? No Globoplay. Você tem o... Perpêvio lá. Você consegue assistir. Aí eu assisto. Vai alguém em casa lá? Senta aí. Vai, vamos assistir comigo aí. Ah, é? Então você gosta pra caralho. Eu gosto. Ah, mano. Porra, é mó da hora saber a representatividade que eu tive com o público, mano. Pô, eu sou... Tipo... Eu fico contente pra caraca, mano. Às vezes eu tô... Que nem eu tava no Acre agora, véi. Ô, eu tava no Acre no estádio. As criancinhas... Vem as crianças sabem mais do que eu. E aquele dia você e o Daniel você pulou na piscina de cueca lá. É, foi da hora, né, moleque? Você parece igual? É um moleque que pega e dá risada. Aí às vezes vem uma menininha. Nossa, é... Eu torcia pra Manu. Mas você é legal. Eu falo, não tem problema, cara. Se eu entrar de novo, você torce pra mim? Eu falo, torço. Isso é legal, tá ligado? Cara, tipo... Então você saber isso, eu gosto. Toda vez que, tipo, eu vou viajar assim... Pô, eu fui pra Caraíva. Ô, Caraíva, se você for ver, eu, quando eu viajei pra lá, fazer publi. Ah, é difícil, porque não tem internet. Pô, eu fui lá num lugar mais afastado, tiozinho índio. Caralho. Os índio sabiam quem eu era, cara. Aí eu falei, caralho. Caralho? Juro por Deus, mano. Aí eu falei, o Brasil inteiro... Aí cai minha ficha, caralho, o Brasil inteiro assistiu essa porra, mano. Prior, teve um momento que aí, tipo, brecou o futebol. E aí o que sobrou, pelo menos, porque eu fui a mesma fita. Eu assisti o Big Brother quando eu tava mais em casa, não trampava. Depois eu não assisti, mano. Você fala, você quem é o campeão dos outros? Eu não sei mesmo. Só que aí quando acabou o futebol, brecou o futebol, e foi bem num momento decisivo assim, mano, eu pelo menos comecei a assistir muito o Big Brother. Nossa, você ficou retardado no Big Brother. Comecei a assistir muito, até pervergou. Cara, ô, eu sabia que no dia que eu saí, no dia da minha eliminação, eram uns quatro assuntos no momento, mano. Era, você tinha Bolsonaro, que sempre é um assunto, você tinha Covid, que é outro assunto, você tinha Big Brother, que era outro assunto, e Prior era um outro assunto, mano. Mano, nem mais dançando o bagulho. Você chegou a trocar ideia com os jogadores? Troquei, troquei. Ah, mano, os jogadores, é muito eu, mano. Tanto é que os jogadores metem pra mim, pô, você é nosso, tá ligado? Porque é muito, mano, é da hora, mano. Os caras, é muita gente que veio lá de baixo, tá ligado? Que tem uma humildade do caralho, eu sou muito assim, tá ligado? Então, cara, é animal, porra, você poder conhecer Gabigol. Eu ficava espantado, eu ficava espantado. É da hora, os caras te mandando vídeo. Quando eu vi o Neymar fazendo, eu falei, caralho. Neymar me mandando, ô, quando você quiser, mano, vai assistir um jogo da seleção, ô, mano, quando quiser vir pra Paris pra cima, ô, vai tomando, quando eu ia conseguir isso na minha vida? Pra mim, isso que eu conquistei, velho. Caralho. Ó, mas você largou? Virar amigo do Chula, toma uma com o Chula, aí Chula. Nossa, a luz do Chula. Ele é animal. Ele é muito foda, ele é muito engraçado. Eu vi que o Chula trombou o Adriano também, né? Pô, o Chula me fez ir no hotel do Adriano, gravei pro meu canal com o Adriano. O Adriano é fenômeno, né? E é difícil gravar com ele, mano. É, todo mundo fala isso, mano. É, porque ele é um cara que... Ele é bem reservado, né? Reservado, mano. É da hora, mano. Olha o Adriano, qual aí no pó de papo? Mas, nossa, imagina. Você é louco se ele fala assim, mano, aqui na Vila Cruzeiro. Aí vai, leva essa mesa nas costas. Andando. Juro. Ó, você falou assim, você largou as suas casas pra fazer, mas por exemplo, o Prior vai entrar no BBB e o Corinthians pra jogar uma final de Libertadores, você entra? Um ou um outro? É, tipo, ó, imagina. Não, o Corinthians vai jogar a final da Libertadores, só que se você entrar, você não vai ver se o Corinthians foi campeão ou não. Ah, cara, eu vou te dizer. Vamos lá, eu fui na final da Libertadores e eu tinha, veio um cara da NET em casa. Eu falei, ó, eu consegui comprar. Na real, meu irmão foi em todos os jogos e aí abriu pra ele comprar o da final. Mano, eu fiquei lá no trabalho, meu irmão tinha ido pra Califórnia. Fiquei lá, comprei. Mandei pro meu irmão, é, eu comprei. Foi um cara da NET em casa. O cara da NET queria me dar 4 conto pra ir no jogo. O cara da NET. Caralho. Eu falei, não, não vendo, mano. Não, também não venderia. Isso é louco, mano. Mas você pagou quanto? Deu, era tobogã, cara. Paguei... 50 conto? É, baratinho, não era difícil, não era caro o ingresso. O problema é que era difícil comprar. 4, 4 mil. Eu não venderia nem foda, mano. Só, 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 foi o jogo mais da hora que eu já fui. O pior, eu não venderia, juro por Deus, eu não venderia por um milhão de reais. Não venderia, mano. Não venderia, mano. É uma vez na vida, cara. Você é louco, velho. Eu tô causando aqui, só. Não, mas não venderia, não. Só posso... Juro. Um milhão, um milhão é foda. É, então, um milhão também. Beleza. Você com um milhão e você tava na sua casa, assim, numa TV de cinema lá. Não venderia. Cara, tudo tem um preço na vida, né? Mas eu acredito que seria... A um milhão você não venderia? Mas a liberta... Um milhão venderia. A liberta do Corinthians, né? Fim, um milhão eu ligava pra alguém lá e falava, mano, vou ficar sobrevoando, vou ficar de helicóptero vendo de helicóptero, na verdade. Então, é isso que eu tô falando, caralho. É, tem essa opção. É verdade, né? Porque com um milhão você consegue subornar algum cara que vai vender por 100 mil. É, caralho. Tem, é... Mas eu não deixaria de ir no jogo nem foderam. Não. Mas se os caras falassem, ó, Prior, ano que vem você vai pro BBB e o Corinthians pra jogar a final de Libertadores, você entra antes do Corinthians jogar a final? Entro. Nossa. Eu tô aqui lá dentro, eu tava... Lá dentro eu tava... Lógico que eu entro, porque eu tenho essa conquista minha também. Eu gosto muito do Corinthians, mas é um bagulho meu que eu quero ganhar. Mas eu acredito que... Pô, ia ser fora, porque lá dentro eu ficava pensando... E, posso falar, eu tinha medo de falar que eu era corinthiano lá dentro do Big Brother. Por quê? Oxe, por quê? Porque tem um negócio que, mano, mexe com torcida, mano. É foda. É verdade. E pra mim, uma das maiores conquistas minhas com o Big Brother foi eu saber que tinha palmeirense pra cara torcendo pra mim, mano. Mano, todo mundo que gostava de futebol, tava torcendo pra você. Na real, o torcedor de futebol gostou de você. É, porque as linguagens eram de futebol. Pô, no meu paredão da eliminação, eu falei, mano, o jogo só acaba quando o juiz apita o final. E o juiz desse jogo, eu olhei pra cara de todo mundo da casa e falei, não é vocês não que ficaram me julgando a cara desde que eu entrei aqui. O juiz é o público. Pai. Sabe uma parada que eu vi ao vivo? Eu falei, tá, porra, você... Era um quadro, assim, aí você tinha que falar quem era. Ele jogou não sei quem no vaso. Nossa, isso aí eu achei muito foda, viado. Você falei, eu faria isso aí. Ah, você, você... Ah, tá. Ah, muito bom, mano. Então, foi do jogo da discórdia, mano. E isso é um negócio que, pô, é até legal. Vamos por lá dentro, você quer falar. Eu queria falar. Só que eu tinha aquela restrição minha de, no começo do jogo, falar. Só, cara, eu comecei a ficar bravo. Eu falei, mano, tô me acusando, tô me apontando um bagulho que eu não sou, mano. Tipo, tô em todo momento falando que eu vou sair, que eu fui isso, que eu fui aquilo. E, cara, eu não fiz isso. Tipo, eu não me lembro de ter brincado com nenhuma menina aqui dentro, ter falado qualquer merda pra qualquer menina aqui dentro. Então, tá errado. Eu não vou sair semana que vem. E eu ficava pedindo. Caralho, deixa eu falar. E o Thiago Leifert, ele, todo momento, antes do jogo, falava, alguém quer falar alguma coisa? E a casa inteira falava, não, não, obrigado. Aí, no outro dia, alguém quer falar alguma coisa? Aí você falou, mano... Não, não, não. Aí eu saquei. E eu pensei, caraca, mano, Big Brother, vamos lá. A gente tem 20 pessoas aqui dentro. Imagine pra edição colocar. Eu comecei a pensar como que a edição montaria aquele programa. O dia daquele programa. Vendo um monte de gente fazendo conteúdos. Atuando. Tinha gente que chovia debaixo da chuva. Ficava... Aí eu falei, caraca, não vai ter espaço pra mim. Tá na hora de eu usar o maior espaço. Vou usar o ao vivo. Nossa, viado. Eu peguei o ao vivo, velho. O ao vivo tá o Brasil inteiro vendo, entendeu? E no ao vivo eu comecei a pensar como que eu vou fazer pra mostrarem que eu não tô errado. Que é o mundo perfeito que eles viviam lá e eu não era o perfeito pra viver no mundo deles. Como que eu conseguiria mostrar que eles também erravam? E como que eu fazia isso? Ah, Thiago, o seguinte, ó. Ontem teve briga dele e dele e hoje eles são amigos. E se a edição não mostrou a briga deles? É obrigada a mostrar. E ontem, ó, esses dois aqui, ó, tão fazendo de amiguinhos, são dois falsos. A edição vai ser obrigada a mostrar isso. Alguém vai querer ver e eles não vão mostrar isso? Ah, e aquele... Então eu comecei a mostrar o jogo que talvez eu tava sendo o... Comecei a querer mostrar que eu não era o filho da puta, entendeu? E comecei a mostrar que todo mundo lá dentro errava. Que a produção não colocou 20 pessoas lá dentro. Pô, a produção faz uma pesquisa, caralho. Ele... Psicólogo, caralho. Vai colocar 20 pessoas que se amam? Não. Não, vão colocar 20 pessoas que se odeiam. Eu comecei a mostrar que talvez poderia criar... Vocês dois poderiam um pouquinho... Vai, vocês são amigos, mas um pouquinho vocês podem brigar. Aqueles dois podem brigar também. E mudar o mundo que eu falava que era o mundo... Que talvez... Mundo da Disney, que é o mundo perfeito. Entendeu? Por isso da Disney, entendeu? Nossa, mas... Você falou pra Manu, né? Que ela tava na Disney, achando... É que, mano, ela era muito zen, mano. Ela era muito zen. Ela é muito... Tá tudo muito bom. E isso incomodava, porque eu falei, não tá bom. Pra mim, não tá. Por que que tá bom pra você? Mano, a Manu fez alguma coisa num jogo que o Thiago falou, tipo... Mano, você tem que ir jogar ela. Tipo, ah... No começo, os caras estavam bravos com ela, mano. Dava pra ver, mano. Ela tava meio que tipo, ah, foda-se. Se eu sair, tá tudo bem. Tinha a prova, ela não participava. Tipo, a primeira prova tinha que pegar a balanha. Ela largava. Ela largava. E aí eu brincava com a Fé. Teve uma prova que eu vi que ela começou... Depois que ela foi pro quarto branco, ela começou a correr atrás... Eu falei, caralho, mano. Tá querendo ganhar agora, hein? Agora você tá. É, o quarto branco me fez mostrar várias coisas. Ele tava só segurando. E quando ele atende o Big Four e derruba o Pyong? Nossa, esse bagulho é engraçado, hein, mano? Não, esse foi o Patrick que derrubou. O meu, o Pyong, tentou me derrubar. Mas o quê? Mas alguém cai no seu Big Four, que você vai correndo de meia assim, ó. O de meia eu quase caí. É você que quase caiu, então, né? Eu quase caí o do Pyong e foi com o Patrick que os dois bateram, mano. E quase... Mano, o Patrick é um canhão, mano. O Jarpinha voou longe. Mas a cabeça do Pyong pesa o tamanho dessa mesa, enfim. Ali você percebia... Mano, eu não sei. A visão de vocês, jogadores, ali, vocês percebem, tipo assim... Hum, eu acho que aquele filho da puta é o favorito. Eu acho que aquela ali é o vilão. Vocês percebem essa parada? Você começa a perceber por ele voltar, né? O cara toda hora bate nele, ele volta. Toda hora bate nele, ele volta. Aí, qual que é a burrice do pessoal? Continua batendo no cara? Você só tá dando mais força pra ele. Troca. É o que eu ficava bravo, porque eu falava... Mano, esses caras são muito burros. Toda hora eles querem me colocar no paredão. Toda hora eu. Toda hora eu beijo, exabem. Você tá colocando você em evidência, né? Só eu em evidência. Monstro, melhor coisa. Sério? Um monstro? Adoro. Se... Se o ano que vem eu for, já manda criar uma outra coisa pior, porque o monstro é de boa. Porque você sempre vai filmar o monstro e lá zoando lá... O monstro, a câmera vai estar em mim. Aí eu vou pelo menos meus dois minutinhos lá no ao vivo lá, eu vou ter. Caralho, mano. Aí eu faço o meu... Como é que fala que o pessoal gosta de falar, que é... Eu faço o meu VT. O meu VT era no monstro, tomando não, mas... Você tava lá, musiquinha, zoando... Quarto Branco, foi animal, assisti essa semana. Pô, me diverti com a Manu, foi legal lá no Quarto Branco. Deu maior atenção em vocês. Ah, vocês se aproximaram. Foi ali que, tipo, eu acho que a galera... Falou, mano, é o pior. É o pior da hora, é. A hora se aproximou, não sei o quê. Mas eu sempre me aproximei, só que não mostrava o Quarto Branco. Eu era enfatizado que eu era uma pessoa legal com todo mundo. Eu sempre fui, entendeu? Só que por trás eu tinha... Mas, ó, eu assisti ali no Quarto Branco, eu falei... Caralho, o pior é o maior... Tipo, eu... A gente sempre achava você divertido, festa, etc. Mas no Quarto Branco foi, tipo... Pô, ele é da hora, mano. Ele tá tratando a Manu mal da hora. Pra mim, pra mim, a parte mais da hora é quando ele falou assim, ó... Todas as estalecas que o Daniel perdeu, eu vou perder igual. Então, eu virei pro Daniel e falei... No dia... No dia que eu pulei na piscina... Mas por que você ficou puto assim? Cara, o Daniel é muito difícil de conviver, cara. Ou... Era revoltante. Toda semana você... Xepa. Aí a casa... Pegava... E jogava o Daniel na xepa comigo. Porque ninguém... Por mais que o Daniel era do grupinho das meninas... Ele fazia as merda... Jogava pra xepa. Aí chegava na xepa lá com... Com o checão do Silvio Santos lá cheio da nota lá. Porque eu tinha dinheiro lá dentro. E aí, Daniel, vai dar quanto? É, mano... Ele dá uma risadinha. Eu falei... Mano... Aí vinha todo mundo e acobertava ele. Aí eu falei... Não é possível, mano. Se o Brasil tá achando que essa parada aqui tá certa... Eu tô me ferrando toda semana comendo. Chegava na xepa, meu irmão. Dava umas pratadas da vaca. Pelo amor de Deus, mano. O que ele tinha que ir no... Que você pega o prato feito lá. Ele tinha que ir duas vezes, mano. Comia muito. E ele perdia muito salé, cara. E essas coisas irritam, né, mano? Essas coisas de conviver... É que você já tá... É, irrita muito. Aí foi a hora que, mano... Eu vim ali na festa... Ele foi olhar de baixo... Mano, não dá ideia da hora, mano. É que ele é muito louco. Ele foi olhar de baixo da cortina... Pra ver o que tinha do outro lado lá. Ele não pode fazer isso? Lógico que não. Ih, mano... A produção quer catar briga, né? E já sabia que eu tava já aqui com a sniper pra dar o tiro. Aí nisso, mano... Não, eu tava, mano... Isso é louco. Eu tava que nem a polícia atrás do Lázaro, mano. Só esperando. Nossa senhora. Doi paixão. Só esperando, achar o erro dele, ele errou. Falei agora. Já tava meio danonado. Tirei a camiseta, avião, dentro da piscina. Por que não pode pular na piscina? Ou você pulou de microfone? Você perde... Não, você só perde estaleca se pular. Não pode na festa. Por que, mano? Bebe, pode bater a cabeça, alguma coisa. Tá, perigoso. Ah, é? Não pode. Não, não pode. Aí eu pulei, a primeira. Não, minto. Eu pulei antes dele olhar atrás. Alguém já tinha feito... Ele já tinha feito alguma coisa e perdeu estaleca. Menos 200. E o babu não tava na área da piscina. Aí ele foi lá e foi olhar atrás. Eu falei, mano, eu tava querendo me tirar. Ele tá querendo me... Eu vou dar um tiro nele. Só que não tem arma aqui dentro. Aí, nisso, eu fui. Na hora que ele olhou por trás... Pé! Menos 200. Eu falei, ah, não tem problema. Eu tô rico. Eu tenho dinheiro pra gastar. Ele não tem. Tirei a camiseta, aviãozinho. Água. Saí da piscina. A casa inteira é a pior. Por que você tá fazendo isso? Não, não, não. Eu falei, minha amiga, seguinte. Eu tenho dinheiro pra comprar. Ele não tem e você não dá dura nele. Você tá dando vinhadura em mim. Se ele cagar no chão e perder 200, eu cago no chão. O que ele fizer e perder esse taleca, eu perco também. Porque ferrar a casa toda, né? É. É, querendo ou querendo, me ferrava mais porque a casa tava no VIP. Eu tava na... Uma xepa, sim. Pra mim era... Eu tava me prejudicando fazendo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tava mostrando pro público fora que, tipo... Tudo aquilo que tava acontecendo tava errado, entendeu? É uma revolta, mano. Entendeu? Mano, isso foi... Mano, e chamava muita atenção dele. Eu ficava, tipo, mano... Nossa, mano, o Daniel tinha hora que eu olhar pra ele e falar, por favor. Teve um dia... Teve um dia que ele saiu, mano, do quarto. E todo dia que ele... Ele dormia do meu lado. Ele saia e ele já saia sem microfone. Ô, Daniel, microfone. Aí teve um dia que ele tava na lavanderia, mano. Aí em cima. E, mano, a produção... Eu acho que o cara que cuidava do botãozinho dele já tava revoltado, mano. Mano, tô cansado. O cara começou... O cara começou... Deu vários, vários. Ele começou a desesperar, começou a correr pra todo lugar da casa e não sabia onde tava o... Microfone. Afeitar no seu quarto, mano. Você todo dia sai sem. Aí, mano, começou a criar algo que... Eu comecei a me divertir com isso. Você falou, é, eu vou aceitar. Ah, não tem como. A casa inteira tá cobertando. Eu vou, eu sou chato, vou brigar. Vou... Eu achava engraçado porque teve o bagulho... Que o tipo assim, o babô é chatão. Com esses bagulhos de limpeza. Bão nos sacos, cara. E tem uma hora... Colher de pó na... Colher de... De boca na comida. Aí tem uma hora que o... O babô não viu. O Daniel chega no café, ele fia o dedo, prova. Aí depois o babô vem tomar xícara. Nossa. E o babô vendo isso depois, é muito bom. O babô ficava louco, mano, com o pessoal. Porque eles pegavam a colher normal pra cozinhar e raspar as panelas. Top lá. E fazia aqui. Ah, raspava. Tirava, tirava o negócio pra não grudar a comida, né? E o babô, mano, cozinha... Antiaderente. Antiaderente. Ele ficava bravo, mano. Aí às vezes ele tava, mano... E eu pegava... Ah, mano, era eu e ele a resenha, eu podia zoar com ele. Fala, babô. Se liga lá, ó. Olha o Daniel. O Daniel foi esquentar água, ele catou a mesma xícara, que é de ferro, é um bagunho. Ele meteu no fogão e me deixou lá, mano. Meu Deus, mano. Era foda, mano. Mas chegou um momento que eu falei, é risada só. Que filha da puta lá. Olha lá, olha lá. Eu morri nessa porra, hein? Espando a colher lá na panela, babô. Você viu um vídeo do Guilherme, que eu vou com o celular. Ah, é o Gui e a Boca Rosa, né? É, só que eu juro... Isso eu juro por Deus. Não foi arquitetado. Não foi. E quando editou, ficou engraçadíssimo. Eu não fiz de propósito. Eu cheguei e filmei, porque a Gabi tava ficando com o Guilherme. E ficava o Guilherme e a Boca Rosa. Toda hora de amiguinho, tal, tal, tal. Aí eu falei, mano, eu juro por Deus, isso eu não fiz na maldade mesmo. E casou. Foi algo que quando... Juro, juro. Quando eu faço, eu falo na ata. Não fiz e quando editou, tornou perfeito, tá ligado? Ficou engraçado. Você gostou, então, no final? Pô, eu dei risada pra caralho agora, Fauna. Não, mas saindo um pouco disso, de BBB, se a Fazenda te chamar? Já chamou, né? Não. Duvido. Juro por Deus que não chamaram. E eu sempre deixei claro. Não tem cachê também, velho? Não, tem cachê. Claro que tem. Não, mas tu falou assim... O cachê do prédio deve ser caro agora, né, pai? Não, mas eu falei que quando... Eu só vou por um valor. Tipo, eu não vou falar com o valor, mas eu só vou por aquele valor. E eu só vou quando, tipo, o meu processo vai resolver. Eu não vou entrar dentro do programa lá, com um processo desse aqui fora, sendo que alguém lá dentro pode vir e falar alguma merda pra mim, eu não vou... Você não vai engolir seco. Eu não vou engolir seco porque eu sei que eu não fiz porra nenhuma, entendeu? Verdade. E jamais entraria em qualquer reality show com esse problema. Até porque... Mas nem por isso. Eu não estaria sendo honesto com os meus pais, que são as pessoas que mais estão sofrendo por conta disso, tá ligado? Mas eu, então... Eu que se dane. Minha consciência continua vivendo normal, mas meus pais não, entendeu? Mas então, se não fosse essa parada, você estaria lá? Você toparia fazendo? Cara, não sei... Pagando o cachê que você queria. Não sei se toparia nesse momento. Talvez, se eu tivesse saído do programa e surfado a onda Big Wave, que talvez estava pra mim, eu ia estar até agora ainda monetizando com aquilo. Talvez, hoje, uma estratégia pra mim, sair no processo de entrar num novo reality show, pra mim pode ser bom. Porque as pessoas me pedem pra caramba pra entrar. Parece prior de férias com tal. A gente quer o prior. Pô, a gente tá todo mundo assistindo a gente aqui que todo mundo quer, entendeu? Porque querem... Ver o você falando. Querem ver você de novo. Quer ver você de novo. Exatamente. Tipo, marquei uma trajetória legal em reality show. Mano, o lance do reality show, eu fico na curiosidade de saber se, tipo assim, tem... De ser manipulado, de tipo, mano... Mano, eu tô sentindo que o bagulho tá jogando mais pra esse lado aqui, ó. Não manipulado de... Não sei, né? De chegar alguém e falar assim, prior, faz isso. Mas, tipo, de sentir de, tipo, mano... Sim, pá, a câmera tá muito me olhando. Não, isso não tem nem como você ver câmera, porque a câmera... Pensa, tem uma câmera ali, uma outra ali, outra ali. Você não sabe nem onde tá a câmera. Você sabe que tem uma câmera te vendo. Que nem, eu acho que o Nego Di falou que tinha câmeras que viravam. Isso não existe. Pelo menos o meu não existia. O que tem... O que possa ser que tenha... É, vamos lá. Aí você tá produzindo conteúdo lá dentro. Que nem a gente tá produzindo conteúdo aqui. Vocês vão editar. Vocês podem ir num conteúdo que editar, ir pra um lado ou ir pro outro lado, entendeu? Isso com certeza tem, entendeu? A tendência do jogo. O que pro jogo vai ser legal? É, cara, a gente é fantoches lá dentro. Entendeu? Mas, pensa num negócio. Eu tô lá dentro. Tá nós três aqui. Se eu vejo que alguém vem me falar a prior, faz isso. Quero sair. Se, em algum momento, alguém da produção vem pra mim e fala a prior, ó, a gente tava pensando, ó, isso, isso. Eu falo, eu quero sair. Aí você ia logo caguetar. Lógico que ia caguetar, caraca. Uma competição no futebol, você vai saber que o juiz tá pro outro lado lá, o que você vai fazer com o juiz. Eu vou dar uma porrada no juiz. Lógico. Você vai saber que o juiz tá pro outro lado. Eu não, pra mim, eu não aceito, quando tem competição envolvida, não, não aceito, tipo, saber se tá dando informação pra mim, com certeza tá dando pra você. Com certeza tá dando pra ele. Acabou o jogo, não tem mais um jogo legal. É isso que eu penso. Então, em termos, pra mim, eu não falo pros outros porque eu não sei dos outros. Pra mim, não teve nenhuma informação externa, não teve nenhuma informação de nada, tá ligado? Saiu uma época, falou que teve, falaram. Mano, a única coisa que falaram foi uma brincadeira que eu fiz lá dentro e determinado jogo, só me perguntaram. Prior, você lembra do que você falou isso? Eu falei, eu não lembro. Então, ó, isso é tal coisa. O que você tem como explicação? Eu falei, peço desculpas, não faço mais essa brincadeira, que foi um negócio de zoofilia, que eu fiz uma brincadeira, tipo, sem graça. Muito por eu não saber que lá dentro o que eu falo tem um peso gigante. E a partir do momento que aconteceu aquilo, eu falei, mano, mais foco, só isso, entendeu? E pra tu, como que foi pra tua cabeça entrar, tipo, foi o Kim que entrou depois, o Daniel e a Yves, né? Tu que é competitivo pra caralho, aí tu vê dois loucos entrando assim. Com informação. Não louco de ideia, mas duas pessoas entrando depois que o game já tava rolando. Como que foi pra tu olhar assim e te falar, mano, eles entraram com... Vantagem, né? O Daniel entrou lá fofocando. Fiquei bravo, mas eu sabia que ao mesmo tempo, talvez o Daniel e a Yves não eram peças fortes pra ganhar o jogo. Mas, mano, entendeu? Talvez quando fizeram a seleção de quem ia pro quarto do vidro lá, falaram, ó, essas pessoas, eu acho que são pessoas... Se coloca o Pyong no quarto do vidro, ele ganha o programa, cara. Ele é inteligente pra caraca, mano. Verdade. Então ele sabe o que era... Não tô dizendo que eles são burros, o Daniel, mas são pessoas que não estavam muito... Jogo, jogo, jogo. Mas essas informações que o Daniel chegou já, que ele já chegou caguitando, meio que... Mano, meio que levou a saída da Marcela, eu achei, tá ligado? Mas poderia ser boa... Não, não é isso. Poderia ser boa pro Daniel, como poderia ser uma bomba na mão dele. E eu acho que foi mais bomba do que bom. Mas ele não sabia o que fazer com a informação. Então, se eu entro com aquela informação lá, eu acredito que o que eu faria? Eu ia sim contar pras meninas, só que de uma forma tranquila. E jamais ia pegar e jogar contra os moleques. Eu ia falar, rapaziada, posso chamar todo mundo aqui, ó? Entrei com isso, isso, isso. Isso, isso, ó. Vocês tão sendo zoado. Eu já ia me destacar por falar com os moleques que tava sendo zoado. Entendeu? Qualquer uma informação. Porém, cara, eu acredito que agora dá pra gente zerar esse jogo aqui. Vamos jogar isso aqui. Acabou, mano. Entendeu? O problema é que ele entrou com a informação, eu ia conversar com ele e não falava comigo. Eu falei, cara, tô achando que esse cara é holandês. Eu não sei o que esse cara, da onde que ele é. Ele não falava comigo. É, é. Você chamava... Não falava. Tanto é que eu zoava. Você não vê que eu tô no momento. Eu ficava tentando forçar uma amizade que eu falava, mano, o que ele tem contra mim? Eu não falei nada. O que eu queria tirar dele? Tá ligado? Tanto é que teve uma briga que foi eu e ele, que foi no quarto. Foi sinistro essa briga. Então o que você sabe que você não quer falar? Nem ele sabia o que ele sabia. Ele não sabia. Eu tentei tirar dele. Fala aí. Ele escutou alguma coisa lá no quarto, porque eu brinquei com o negócio de desofilia. E ele escutou isso e falou, isso é negativo pro moleque, isso aqui eu não vou me aproximar. Ele tinha que ter filtrado, perguntado pra ele, olha, em algum momento você falou tal coisa? Só. Ele já chegou já falando as fitas todas. Ele entrou se fechando numa bolha, assim, já. Tipo, ah, tô fechando com essas minhas. Ele foi com a Marcela, que tava favorito na época, né? Ah, eles ficaram junto, né? É, ele já chegou já causando. Mas eles entraram quanto tempo depois que o jogo já tava rolando? Tinha um mês, não tinha não, pai? Calma, já tinha saído... Mano, eu lembro de tudo. Já tinha saído o Chumbo, já tinha saído o... Quem que foi o segundo? O Adson também já tinha saído, já tinha saído... O Patrick já tinha saído. Foi entre... Foi um parênteses do Lucas. Então era quase um mês, três semanas. Não, foi antes do Adson sair. Foi antes do Adson sair. Porque foi na hora que ele entrou, falando a informação... Ah, o Adson fez a brincadeira tal, tal, tal. Aí viram todas as meninas pra cima do Adson, de mim e do Lucas. Foi isso, entendeu? Foi uma semana antes do Adson sair. Então acredito que foi na segunda ou terceira semana. Acho que foi terceira esse papo. Pô, é um tempo, hein, mano? Pô? Eu ia ficar bolado. E três semanas você já tá pilhado pra caralho. Mas então, é aquilo que o Prior falou, mano. É tudo arquitetado pra você já ficar puto, mano. Pro meu jogo foi bom. Pro meu jogo foi bom. Pro meu jogo foi bom. Tipo, claro, os mics estavam lá, mano. São meus amigos aqui fora. Mas pro meu jogo foi bom. Os caras eram um touro, filhão. Pra eu competir com o Patrick, ia ser foda. O cara faz argola lá, os caras. O cara, ele era na academia, ele metia as duas pernas pro alto lá, mano. Eu falei, caraca, mano. O Chumbo ia lá chutando a perna. Eu ficava só assistindo. Eu falei, vou fazer academia, não. Passar vergonha. Mano, só o chassi do grill. Falei, o quê? Vou ficar aqui fora. Não tem uma cerveja aí? Não tem. Puta, não tem. Não tem o que fazer. Vou ficar vendo. E agora aqui fora, você tem amizade com alguns, mano? Cara, todos os moleques. Todos os moleques eu tenho amizade. A Fly, eu converso com ela. Tipo, troco ideia. Mas vai distanciando todo mundo. Porque, cara, a rotina não é a mesma. Essas coisas. A Boca Rosa, não tenho problema nenhum com ela. Não tenho problema com ninguém. Mas tem pessoas que, por conta do meu processo, não querem se aproximar de mim. Entendeu? É foda, mano. O bagulho é um mundo, tipo... Que eu sempre falo aí. Pra mim, um mundo da fama é um mundo vazio. Tá ligado? Pra caraca. Se você não tiver uma cabeça boa, você fica louco. Eu não. Sabe quem eu quero que esteja perto de mim? Meus amigos. As pessoas com colegiantes. Minha família. Meus peões de obra. Essas pessoas. Quem quer se aproximar de mim? Tá aqui, ó. Sempre foi assim, ó. Mão aberta. Tanto é que... É, mão, tipo, abraço... Pra dar um abraço a tudo. É... Tanto é que eu fui moleque quando eu saí. Os pouquinhos dos trabalhos que vinham pra mim. Ou até... Coloca o outro pra fazer junto. Ou você pegar o Jesus da Bola. Que a gente grava. Ou na época a Fly. O Guilherme. Eu que falei, não, não. Acho que vai agregar pro programa. Porque vai trazer... A gente tá em alta. Vai trazer bastante visibilidade. Aí até a Bia que tava aqui, ela convidou. Entendeu? Então teve muita gente que eu trouxe pro... Pra Parador. Eu sempre fui assim. Porque eu tinha vergonha de fazer. Aí eu já conhecia. Eu falei, ah, faz junto. Uhum. Aí quando, mano, eu comecei a conhecer... Mano, eu posso falar mais da hora conhecer os jogadores de t-bol. Tipo, tá gravando com o Amaral. Cheio. Qual é o Chubapa? Pô... Mano, é que brisa. O Rizos da Bola. Como que é? Conta aí pra gente essa parada. Do Rizos? É. É tipo um evento que a Bia tá na frente disso. Onde é resenha entre os jogadores. A gente vai viajando várias cidades. Pelo Brasil todo. Queira ou não queira, vai arrecadando... Vai ajudando várias pessoas. Vai fazendo várias ações solidárias. E consequentemente tudo isso é bom, entendeu? Tem um cachezinho pra quem participa. Pra mim é bom. Consigo tirar um troquinho. E no fundo de tudo é algo... Posso falar, é algo legal. Tipo, entre brothers, amigos, tem os MCs que vai. O Holly que vai. O... Quem mais que vai? Puta, mano. Vai 20 pessoas. O M10 que vai. Vai tipo umas... É uma resenha. É, vai umas 20 pessoas. É uma legal. O Hollywood falou que tomou uma com o Shake na cobertura dele. Você tava nesse dia? Tava. Tava com ele. Tava com ele. Mano, que resenha. Vamos dar um beijo na carequinha dele. Nossa, no Libertadores. É tomar no cu. Como que é o Shake, mano? É sangue bom pra caramba. Mildaço. Mildaço. Ele tem cara de ser muito sangue bom. Será que ele tem aquele macaquinho? Tem. A cuta. É a macaquinha. A macaquinha dele. O Hollywood falou que ele é assim, mano. Irmão. Fica na boa. Fica... Amor. Bebe aí. O Hollywood falou que ele é assim. Ele é trocão. Ele é trocão. Ele é na dele. Tipo, fica na sua. Mígico. Aí eu me cumprimento. Mano, jogador de futebol deve ser tudo igual a nós. Eu tava na barra, andando pra ir pro meu hotel. O hotel que eu tava, a cobertura dele era aqui. Eu tava entrando no meu hotel, ele gritou. Ah, prior. Tipo, os moleques gritam. Sobe aí. Eu peguei e subi, tá ligado? Ai, caralho, do nada. Do nada. Eu tava chegando no meu hotel, porque eu tinha saído com... Eu tinha ido na casa do Babu, eu acho. Aí eu tava chegando, eles viram... Ah, eu sou bem. Eu subi lá, fiquei tomando danoninha lá com eles. Nossa, melhor resenha, mano. Pô, você que jogador mais da hora, eu falo em todos os podcasts. A Luís do Chihuahua, cara. E ele é São Paulino. Bebe bem? Nossa senhora, mas ele é da hora, cara. O cara é muito simples, mano. É muito simples. Por isso que o Adriano, eles se dão bem. Os caras são muito simples, cara. Muito. A Luís do Chihuahua jogava muita bola, meu Deus. Eu fui pra Atalaia. O Chihuahua, mano, eu quero fazer um... É a cidade dele, não é? É. E eu queria conhecer, mano. Eu falei, mano, a gente vai fazer um arraial aqui, tal, 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 tal. Eu falei, ó, Chihuahua, eu vou ver o hotel pra você. Eu falei, que hotel, caralho? Tem lugar na sua casa? Lógico. Ele falou, tem um quartinho no fundo lá, foi esse mesmo. Cheguei no quartinho no fundo, filho, com um frigobarzinho pra mim, fez um hotel. Que da hora. Nada e mal, mano. Pra mim isso não tem preço, filho. Não tem dinheiro, não tem porra nenhuma que... Ah, você imagina aqui, mano. Tem gente que tem grana que pagaria pra estar no lugar que eu tava. Com certeza. Com certeza. Um jogador ruim do São Paulo pagaria pra estar na casa do Chuba tomando uma com ele. Com certeza. E ele parece que ele é muito gente boa. Muito. Muito, mano. Muito. Ele tem o sorriso, né? Você já olha pra cara dele e já fala, nossa, vamos beber? Vamos curtir um pouquinho junto. Nossa, o Aloysio eu queria ele aqui, queria muito o Aloysio aqui. E eu sou corintiano pra caralho, não tem problema com essas porra, eu queria muito ele aqui. Eu queria, ele vem na hora, pô. Ele vem na hora. Eu queria muito o Vampeta também, mano. Gente boa pra caralho também. Vampeta, uma vez eu só bebi com ele, foi muito engraçado. Mas ele, mano, contando as histórias, tá ligado? Vampeta é o cara que mais tem história pra contar no meio do futebol. Eu bebendo com o Vampeta, ele contava umas histórias que eu falava, mentira! Eu falava, nossa, mano. Sério isso? É, cara. Uma parada que eu tava vendo, quando eu tava assistindo o Big Brother, no Twitter, o pior é que você virou galã, né, pai? Ah, graças a Deus, né, mano? Mas isso aí melhora, viu? Você saiu, você fez uma... Ah, mano, eu posso falar pra você. O mais da hora, eu fui pro ano novo. Calma, eu fui pro ano novo. Eu tava no ano novo lá, cara, antigamente, e você tomava uns tocos, né? Não, não, caraca, eu tô tão feio assim hoje. Aí eu fui, aí, um monte de minazinha que, tipo, você tomou o toco, e você pega o teu telefone, dá uma resenhada, a mina... Ah, filho, quando eu saí do Big Brother, o quê? Chamando tudo. O quê? Meti a leite? O quê? Fiquei boneco. Essa é uma parte boa de ter participado disso, que você, não só de mulher, tá ligado? Eu digo, tipo, todo mundo vai te paparicar também, né? É, sim, que nem... Mas isso você tem que ter um pouco de cabeça, porque, mano, vem muita gente sugar, mano. E você sabe, você percebe. E no momento... É energia, mano. No momento que eu vejo que... Que nem eu tava agora no Acre, eu tava no estádio, um monte de gente vindo tirar foto comigo. O Chua virou, mano, o... O Chua virou pra mim e falou, mano, tá de boa, tá tranquilo? Porque eu saí do jogo um pouco antes, tinha muita gente, tipo, tirando foto. Cara, era criançada. Tava tranquilo, mano. Sai quando... Não, não, deixa que eu fico. Os caras, não, não, vamos pro ônibus. Não, não, eu fico. Não tem problema, não. Tava energia boa, mano. Tá ligado? Eu tô se divertindo. Eu peguei um moleque que tava com a camiseta do Flamengo, comecei a cantar o bagulho do Corinthians. Falei, mano, é o seguinte, quero que você vire corinthiano. Ele falou, mano, eu gosto muito de você. Falei, você vai virar corinthiano? Peguei a camiseta do Corinthians. O moleque tirou do Flamengo e veio tal do Corinthians. Caralho. Porque eu mais gostava de vir pra caralho. E aí, pra mim, tá a energia legal. Aí deu um momento, tava lá e um molequinho virou, um outro virou. Posso te pedir um favor? Minha mãe tá lá do outro lado. Ela não consegue vir até aqui. Aí eu virei... Mas, tipo, não entendi o porquê. Aí ela falou, você pode ir lá comigo. Eu peguei, travessei o bagulho, fui até o outro lado. Cheguei lá, mano. Ali foi o momento. Mano, sério, eu fui pro ônibus, meio que os caras me perguntaram o que aconteceu. Cara, o moleque conseguiu tirar um choro meu. E era difícil pra eu chorar. Cheguei no ônibus, fui lá pro fundão do ônibus, tá ligado? Eu atravessei o bagulho e a mãe dele... Ah, eu queria... Mano, aquilo me fez... Caralho, eu fui porra, mano. O que? Ela ficou emocionada em te ver? É, ela ficou. E eu não tinha entendido o porquê que ele tinha pedido pra eu atravessar o estádio, tá ligado? E qualquer pessoa, ah, vamos atravessar o estádio. Eu poderia falar, não, mano. Eu não vou até lá. Tinha muita gente lá. E eu fui, não sei porquê eu fui, tá ligado? No momento que eu fui, eu cheguei lá. Eu falei, caraca, mano, ainda bem que eu vim, mano. Tá ligado? Imagina a mãe dela. A mãe que gostava de mim. Ah, mas ele não quis vir. Nossa, mano. Tipo, eu não ia nem saber, mas... Sei lá, Deus ia estar vendo e ia falar, caralho, mano. Você podia ter ido, né? Não custava nada. Não custava nada. E, mano, é por isso que eu... Eu só falo, mano, da hora que eu participei desse programa, porque... Hoje eu posso proporcionar pra muita... Isso nos bastidores. Eu faço pra caramba e eu não faço pra, tipo... Ah, pra falar aqui. Não, é que é uma resenha que eu falo. Mas, pô, que nem eu tava na Páscoa dando... Isso eu fiquei puto. Dando o ovo de Páscoa... Eu peguei e fui dar ovo em Osasco com o Ivan. Eu os abençoei, Ivan. Eu fui dar em Osasco. Onde que era, Ivan? Deus abençoe. É lá? Oxe, em cima de casa, cara. Eu fui lá dar ovo de Páscoa pra criança. Conheço os testemunhos de Jeová tudo lá. Da ali, né? Os amiguinhos. Só os meninos bons? Só os bons. Aí eu dei ovo de Páscoa pra todo mundo lá. Sobrou uma caixa. Sobrou duas. Aí uma caixa, eu vacilei. Eu peguei a caixa de ovo e pus no chão. Meu irmão. Cara! Eu falei, o que eu fiz? Eu vou matar alguma criança. Na hora eu fiquei desesperado. Aí os moleque não, relaxa. Porque um começou a pôr um em cima do outro. Eu falei, moleque, cara. Eu entrei no meio da moleque. O cara falou, pelo amor de Deus. Aí nisso sobrou uma caixa. Eu falei, domingão. Eu fui almoçar. Levei uma caixa de ovo. Pus aqui na frente da moto aqui. Eu falei, cara. Eu vou na Cruzeiro do Sul. Imagina... Eu pensei. Imagina, tipo, o pessoal morador de rua dormindo. E, tipo, qualquer criança acorda, tem o presentinho do ovo que ele vai andando. Eu falei, mano. Eu vou começar a jogar do lado dos caras dormindo. E vou sair com o negócio. Aí eu peguei, vi um dormindo. Eu peguei, joguei o ovo e filmei. Aí eu fui. E a criançada, quando me viu com a caixa, eles começam a vir um monte ali na Cruzeiro do Sul. E eu fico com maior medo de, tipo, a criançada atropelar, mano. Porque é uma avenida. Eu peguei e falei, vou subir com a minha moto em cima da... Da calçada. Da calçada. Tem o metrô passando em cima. Subi em cima. E nisso, fiquei lá, dando ovo. Aí eu filmando com as criançada aqui. Cara, cheguei em casa lá, vem duas multas. Por quê? Por quê? Porque eu tô em cima da calçada. A pessoa me deu uma multa porque eu tô em cima da calçada. E me deu uma multa porque eu tô com o celular na mão filmando em cima do veículo. Tomei uma... R$ 1.200,00 tomei. Caralho! Sério. Fiquei revoltado, mano. Catei minha rede social. Vai tomar, não. E mudou? Nada. Chegou a multa, vou ter que pagar. Entendeu? Isso me revolta, tá ligado? Caralho! Você só tava fazendo um... Você dando chocolate pros outros. É, cara. E... É só ter consciência, cara. Eu tava... Se eu tivesse lá andando... Zoniando. Zoniando. Dá a multa e ainda prende a moto, leva tudo. Mas, cara... Isso me... Entendeu? São... E eu sempre faço coisas assim e... E eu não faço isso jamais pra, tipo, o dia seguinte tá no... No site de fofoca. Falei, por pior. Porque isso é bom pra caralho. Aumenta o engajamento. Você vai cobrar mais caro pelo seu público que aumenta o media kit. A porra toda. Mas eu não faço. Tô... Tô me lixando pra essas paradas, tá ligado? Sabe o que é o caminho sem volta? Fica aí lá no canal do Matheus Massafera, dá beijinho. Ah... Mas é legal, pô. Às vezes dá uns beijinhos na boca, né? Não, o Prior sentou aqui. Eu peguei o celular na hora que eu vi. Subcelebridade. Aí tava só o Prior tacando beijo na mina. Falei, ixi. Ah, então ficou com as verificadas, né, Prior? Ah, de ficar? Ah, mano... Não, beijo que é lipo. Não teve os eventos ainda, né? Eu quero ver quando... Imagina, deve ter uns bombom Godiva. Imagina, um bombom Godiva chegar pra você e falar... Eu gostava de você. Eu falava, eu também gostava de você. Eu ainda gosto de você. Eu sou, sou zoeira, mano. Eu sou solteiro, então acredito que... Eu sempre... Eu nunca namorei, né? Então eu acredito que a partir do momento que, tipo, eu não tô com ninguém e tô... É isso. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, com respeito, tudo. Mas faço, dou uns beijinhos na boca, não dá nada. Ó, você tá com um sorriso muito... Tá com um sorriso muito grande no rosto. Tirar esse sorriso do rosto dele. Manda. Falar do Corinthians. Nossa, tá desgraçado. Cara, eu apostei... Você viu o que eu aprontei? Não vi. O Marcão é palmeirense, né? E o Marcão tava fazendo uma live. E eu sigo ele. Eu gosto dele pra caralho, pô. Ele ganhou o Mundial pra gente, né? No Brasil. E aí nisso... Ficou puto que ele também ferrou a gente, né? 99. É. Mas... Aí nisso, eu tô na live dele. Eu peguei e entrei na live. E os palmeirem já começam. Ficou, é, eu tava o Prior. Aí ele falou... Mano... Pegou e me colocou ao vivo na live dele. Eu entrei na live dele. E aí, mano... A filha dele, o pessoal mais novinho assim... Pegou e começou... Ah, é o Prior. Eu quero falar com ele. O Marcão virou e falou assim... Caraca, mano. E ele... Ele torcia pra mim e tudo, mas... Porra, mano. O cara é do outro time. Eu tinha que odiar ele, mas eu gosto dele. Aí nisso que ele falou isso... Ele apostou comigo. Vamos fazer um negócio. Vamos apostar. Se o Corinthians perder... Vai agora. Se o Corinthians perder... Você... Você tem que ir numa loja do Palmeiras e comprar 10 camisetas do Palmeiras pra gente sortear. Eu falei... Beleza, mas se o Corinthians ganhar... Você vai lá no estádio do Corinthians. Imagine o Marcão indo no estádio do Corinthians. Comprando 10 camisetas do... Do Corinthians. Do Coringão. Nossa. Pra eu sortear, tá ligado? Ia ser muito louco, né? É que empatou, né? Foi esse que empatou? Aí, empatou. O Palmeiras fez 1x0. Aí, 1x1... Na hora que fiz 2x1, mandei mensagem pro Marcão. Falei... Fudeu, Marcão. Vamos cancelar essa aposta aí, mano. Aí, cancelou o gol, né? Que foi anulado. Aí, quando anulou o gol, mandei... Ufa! Aí, terminou o jogo. Ele falou, mano... Ficou bom. Ficou bom no empate. Pelo menos você não precisa ir. Eu também não vou. Mas o cara é muito resenha, tá ligado? O Corinthians tá em aca, mano. Aí, eu mandei mensagem pra todo jogador. Na hora que eu apostei com o Marcão, mandei pro Fagner. Falei... Ô, Fagner, é o seguinte... Cara, se eu tiver aqui no jogo, mano, eu vou ficar puto. E os caras tudo deu risada no dia seguinte, tá ligado? Ah, te respondeu? É, responde. O Jô respondeu. Nossa, que bom. Os caras do Corinthians, você tem contato tudo com os mano? Jogador, pá? Então, contato assim por WhatsApp, sim. Mas com a pandemia, eu não consegui ir em nenhum jogo. E também ir sem treinamento, essas paradas. Eu não consegui ainda. Mas quero ir muito, quero conhecer todo mundo. Cássio, toda a galera. Mano, é muito louco. Ele é muito torcedor, você é muito torcedor. É o Hollywood. O Hollywood, meu Deus. O Hollywood é nojento de torcedor. Ele é o que acompanha a nível hard. O Rolly é muito mais que eu, até. Não, mas o Corinthians não tá dando pra acompanhar, não. Eu continuo acompanhando. Você tá falando triste, mano. Ah, mas tá triste. Eu falei assim, mas tava com sorriso muito no rosto aí. Vamos falar do Corinthians e tal. Mas o futebol brasileiro tá muito ruim. Sério, com todo respeito. O futebol brasileiro tá muito ruim. Você viu o jogo da Eurocopa? Da Eurocopa? Da Inglaterra e Alemanha? Foi foda, foi foda. Agora da França e da... Suíça. Isso é louco. Suíça deitou, hein? É, tá foda a Eurocopa. Tá. Tá só jogão, mas tá caindo tudo dos grandes, né, mano? Um monte dos grandes tá caindo. Portugal caiu. Portugal caiu. Quem mais caiu? França caiu. A Alemanha caiu hoje. A Alemanha caiu hoje? Caiu hoje. Nem vi, mano. Caiu pra Inglaterra, porra. Caraca, mano. Na Inglaterra, então... Tá com tudo pra levar, mano. O Cristiano Ronaldo não jogou? Jogou, mas... O bruxão fez gol pra caralho. Mas, fi, nem a Arca de Noé carregou tanto animal. Que nem o Cristiano Ronaldo. Mas, Paulo, o time do Portugal é um dos melhores times, mano. Mas, mano, perto da Alemanha... Olha a comparação desse pau no cu. Perto da Alemanha. Perto da França. É que o... Tá, mas tem o zagueiro do Portugal ou o zagueiro do Manchester City? Qual? Qual que é o... O... Ah, mano, os nomes dos caras são muito difíceis. É... Qual? Cancelo, acho. Enfim. Mas o outro é o Pepe. Só faz merda. Você não gosta do Pepe? Não, eu... Mano, tipo assim, eu acho o Pepe, tipo assim... Ele é zagueiraço, tipo... Ah, tá. O Pepe, eu achava que era o Pepe Gordial. Falei, caraca. Eu falava o Pepe e o zagueiro. Ele é... Mano, ele tem tudo pra ser um bom zagueiro. Porque ele... Mano, jogou no Real Madrid. Fez... Mas ele, do nada, dá um... Dá uns apagão, ele chega muito junto. Dá uma doideira nele, dá no meio dos caras. E tipo, mano... Parece comigo jogando bola. Você já fez a... Tipo, as maldades e ergueu os caras já? Você já se enviou nas trevas. Não foi você com... Foi o Livinho. O Livinho, caralho. É, mano. Bombou esse vídeo aí. Viralizou pra caramba no meu canal. Você ficou puta, hein? No meu canal do YouTube. Mas foi real mesmo? Foi só... Foi o caramba, mano. Foi lá no Osasco, né? Foi lá no... Como é que chama o... O... Espaço? É o... Em Osasco, cara. É o time azul. Vila Isabel. Vila Isabel, é. Faltou o nome. Mano. Foi lá. Quadrinha da hora lá. Da boladão tava batendo, né? Ah, deu uma pegada, mas... Mano, eu perdi o jogo, mano. Eu falo mesmo. Eu perdi esse jogo aí porque o bagulho tinha a aposta envolvida, velho. Porque os caras achavam que... Que eu e o Rafinha não sabiam jogar bola. Ou aquele moleque é muito bom que você letou. O Rafinha, eu sou bobo. Vou levar a cara ruim. Vou passar vergonha. Mas qual que foi a fita que eu falei vinha? Não, o... O Nem Silva tem um dois contra dois. Que é lá de Recife. E lá é bomba. Um contra um. É uma modalidade deles de lá. Hum. E, mano, é um cara da hora pra vocês chamarem pra vir aqui. Naju! Naju! E aí, ele faz sempre isso. E o meu irmão assistia. Meu irmão virou. Tem uma live aí que entra todos os jogadores. Entra aí. Na hora que eu entrei na live, começou o pior, 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 pior. Aí eu falei. Ah, só tem cara fraco aí, zoando. Aí o Nem Silva me chamou no particular. Falei, vamos fazer o jogo. Falei, claro, vambora. E, mano, eu tava quase um ano sem jogar bola. Sem, tipo... Aí o Livinho joga contra. Eu falei, beleza. Vai o Livinho e o Dadá contra você e o... E o seu convidado. Vou levar um convidado. Aí chegou lá no jogo. Mano, tem aposta envolvida. Tem banca, tem o caramba nisso aí. Como assim? Tem, tem aposta envolvida. Os caras apostam 100 mil, cara. Ele jogou lá. Nesse jogo apostaram 100 mil reais? Não, de um... Não no meu. Ah, tá. Quem vai apostar no plano 100 mil, tá louco? Um contra um que tem lá em Recife é 100 mil. Vai ter o jogo do milhão agora. Mano. O bagulho é estourado, mano. O pessoal... Nossa, então por isso que os caras pegam, filho. Aí... Só que pra mim não ia ganhar nada com aquele jogo, não. Eu só falei, vamos dar uns likes no meu canal, né? Vou ganhar um seguidor. Aí é da hora, futebol. Aí nisso chegou... E eu gosto, eu sou competitivo jogando pra... Aí primeiro lance, começou na boa o jogo. Metemos um a zero já, o Rafinha no primeiro jogo já deu um... Primeiro lance já deu um rolinho no Dada. Esse moleque é bom, mano. Primeira falta, o cara deu a falta, o juiz não deu. Fica, complicado. Beleza. Continuamos, pá, pá, pá. Um a um. Começou o jogo pegado. Só que aí os caras pegou, o juiz começou a... Eu saio da casinha com o juiz. Começou a só dar pros caras, eu comecei a perder a linha aí. Ficar estressado. E cansado, tava morto já. E o jogo pegaram, pegaram. Aí nisso, os caras abriu acho que 4 ou 5 a 2. E a gente pegou e recuperou. Ah, daí o juizão no último lance lá. Jogo na mão do... O juiz terminou pra não... Não, antes. O Livinho pegou uma bola lá. O Livinho deixou a mão. Eu falei, beleza. Deixou no Rafinha. Aí o Dada veio e deixou a mão. Eu falei, meu irmão, seguinte. Quero que se foda se vocês são famosos, não é famoso. O que você canta, o que o outro canta. Aqui dentro, filho, que se deixar a mão em mim vai tomar puta pé, mano. Não tem essa não, mano. Tamo aqui brincando. Vocês vão começar a deixar a mão porque vocês tão correndo atrás aí. Porque não tava arrumando nada. Aí nisso, pá, pá, né. Começou discussão, discussão. Veio o Dada uma hora lá em mim. Pum. Nas minhas duas pernas. Eu deixei a capa do Batman, como diz, a meio alta. Aí, não, nas minhas duas pernas. Eu fui pra cima. Aí entrou o segurança, tá bom? Já separou. Aí o juiz viu que o bagulho ia temperar errado. Acabou o jogo. Mas ia, tava, tipo, o temperamento tava ruim mesmo, né. O quê? Ali ia terminar ruim. Tipo, não, mano, eu não sou de brigar. Sair na mão, nada disso. Mas ia começar um, dar no outro e... Até brigar. No jogo. É, no calor, né, mano. Não brigar, ninguém ia porque ia separar. Ah, mas talvez poderia estragar algo que ia ser legal. Porque ia dar discussão, tudo. Aí, no final do jogo, o juiz acabou o jogo. Eu fiquei puta. Se dá uma bolada nele. Dei mesmo, dei mesmo. Eu peguei, terminou o jogo e chutei a bola no juiz. Tá, louco? É. Mas aí, você postou esse vídeo no seu canal. Eu lembro. Bateu um milhão, dois milhões. Deu um milhão e setecentos. O do Cartolouco. O Cartolouco também gravou junto. Ah, não fala esse nome aqui não, que é proibido. Exatamente. Tava o Falcão do futsal. Tava o Ju Canália. Tava... Quem mais? Ah, tinha gente pra caramba, mano. E todo mundo, mano. O Falcão assistindo. O Falcão falou, esses caras tão loucos, mano. Tão dando sangue, mano. E o Falcão virou, mano. Caralho, eu quero jogar também. Ele gosta, tá ligado? E aí, o vídeo, um monte de gente agregando tudo, mano. O vídeo, graças a Deus, mano. Deu um milhão e oitocentos. Deu... Que pra mim, no meu canal, pô. Tô numa crescentezinha legal. Se inscreve lá, hein, rapaziada. Felipe Prior aí. É, isso que eu ia falar sobre o seu canal, cara. O que você faz lá? O que você tá fazendo no seu canal? Então, o meu canal, a ideia sempre foi tirar as pessoas da zona de conforto, tá ligado? Tipo, pô, você faz o quê? Pra você, seu trabalho é aquele. Não quero tirar... Eu vou chamar o Falcão pra jogar bola? Eu já sei que ele sabe jogar bola e não preciso mostrar. Ele grava isso direto. Que nem um dos vídeos. Eu peguei o Falcão pro ato paraquedas. Porra! Animal o vídeo, tá ligado? Da hora pra caralho. Tá no meu canal. Eu peguei, vamos pôr o... Gravei com o Adriano Imperador. Um jogo de... Um jogo de... Caraca, dominó com ele. Animal, tá ligado? Puta, ninguém mais... E ele adora jogar dominó. Ninguém viu uma parada dessa. Tem, então, exatamente. Gravei com o Jucanalha. O Jucanalha é naquelas pranchinhas que ela pega aí e voa, tá ligado? Que tem um nome, o esporte. Que é uma prancha que vem com... Como se fosse uma âncora embaixo. Então, minha ideia é produzir esses conteúdos. Só que, mano... Esses conteúdos são caros pra se produzir. E são conteúdos que requerem uma baita de uma equipe. E no começo, mano, eu comecei a bancar. Porque eu tava me divertindo fazendo. Só que agora deu um pouco... Eu tirei um pouco o pé. Vou continuar produzindo os conteúdos. Que nem eu... Sexta-feira, eu tava na Copa Truck. Cara, eu fui dentro de um caminhão da Truck... Com o piloto a 200 por hora, tá ligado? Mano, como que é? Deve ser... Animal, animal, animal. Ser alto, correndo. Mano, animal. O caminhão, mano... Parece um carro de corrida. É muito louco. Vai sair o vídeo. Muito louco. Eu quero fazer conteúdos assim pro meu canal. Que nem... Só que isso custa. Não é algo que você põe uma câmera, você produz. Então, eu tirei um pouquinho o pé. Até porque os meus vídeos, às vezes, não estão entregando tanto. Tipo, quanto o que eu achava que ia monetizar. Tirei um pouquinho o pé nisso, mas vou continuar, cara. Eu faço isso pros meus fãs, tá ligado? Eu nem penso muito o meu YouTube como negócio de monetização, entendeu? Eu prefiro muito mais fazer trabalhos pras marcas. E trazer essas marcas pra dentro do meu canal do YouTube, entendeu? Mano, da hora. Mas, tipo... Você, hoje em dia, você é muito influente, mano, nas suas redes sociais. Você agora tem assessoria. Sim, sim, sim. Que fecha ações pra você. Sim, tô com uma equipe legal de... Montei, mano. Isso é uma estruturação com o tempo. Hoje, tô com uma equipe legal. Graças a Deus, tá aparecendo bastante trabalho legal. Que eu tô conseguindo investir esse trabalho em retorno pra minha mídia, em termos de equipe. Produzir conteúdos melhores. E, cara, tô curtindo pra caramba. É um mundo novo pra mim, mas tô curtindo. E, pra mim, a minha maior realização, se você me perguntar em relação ao meu canal do YouTube, eu posso te dizer, poxa, a gente ficou quanto tempo falando de futebol aqui. Pra caralho. É o ano que vem e eu tá numa Copa do Mundo, tá ligado? Caralho. Cê é louco. Se eu conseguir levar meu canal numa Copa do Mundo, pra mim vai ser zica. Aí eu vou tá com tesão do caralho de tá fazendo um conteúdo numa Copa do Mundo. Ainda mais que eu tenho uma maior resenha com várias, tenho um acesso legal com os atletas. Vai ser algo muito bacana, entendeu? E tem amigos que também fazem esse conteúdo do Cartolouco, que outras pessoas, Ju Canalha, o próprio Falcão. Todo mundo é muito foda nisso aí, mano. Que dá pra todo mundo agregar. Porque, tipo, cê fala que quando cê saiu, cê teve aquele problema e tal, mas eu vejo que cê tá assim agora. Não, graças a Deus. Graças a Deus, mas sim, só, mano, e eu que falo, só vai, só crescer. Eu tenho desenhado o que é pra mim. E eu que falo, o meu desenho é o ano que vem, é... Ano que vem, calma, a gente tá em 2021, 2022. Copa do Mundo. Copa do Mundo, mano, eu quero tá, mano. Cê vai tá lá. Se Deus quiser, eu quero tá, vou tá lá e, mano, tomara que cês também estejam. Eu tô louco pra aí, fi. Já fui uma, quero ir e outra. Igual você que fala, mano. Imagina, pode pôr lá também. Viado. Nem que eu... Pô, ia ser animal, hein, mano. Nem que nós não vai, tipo, sei lá, uma marca banque. Mas se nós conseguir bancar, nós vamos. Ah, nós vamos. Não, se Deus quiser, caralho, o próprio canal de vocês vão tá se bancando pra tá lá, mano. Tomara, mano. E você na Copa? Por isso pra caralho pra vocês. Porque se liga, vai ser no Catar. Se nós tudo for na Copa, vai ser engraçado. Não, porque assim... Vai trombar muito, mano. Como é um evento muito restrito, pouca gente vai, por exemplo... Mano, quem vai do Brasil? Só quem tem o dinheiro ou quem é influente. Sim. Então é um rolê muito fechado. Sim. Então, mano, você indo, com os contatos que cê tem, o moleque ia ficar patrão lá, filho. Ia, mano. Não, ia ser da hora. Mano, e só de tá lá, cara. Imagina o Brasil Exa. Isso é louco. Nossa. Você acha que tem chance, mano? Oxe, eu acho toda a Copa, eu acho. Cara, o Brasil tem um... Viado, eu sou assim, mano. Torcedor brasileiro. O Corinthians tá ruim. Eu acho que vai ser campeão da Libertadores e foda-se. Não, dá hora, dá hora, dá hora. É melhor. Se a gente não acreditar, quem vai acreditar? Eu acredito que o time do Brasil é muito bom. Não acho o time do Brasil... Hoje um dos favoritos pra se ganhar, mas o peso da camisa acaba tornando, entendeu? E tem o Tite, pai. Mano. Você chega... É, exatamente. Você chega numa final, Brasil e Alemanha, a Alemanha sente, filho. Por mais que deu 7x1 no Brasil, sente. Porque também já tomou em 2002 da gente. Entendeu? Mas qual que é as seleções que estão fortes hoje em dia, mano? França. Fora de seleção. Ah, a Zeropesta é muito forte, né, mano? França é muito forte. Bélgica é forte. Bélgica? É, Bélgica tirou o Brasil na última Copa, né? Mas eu achei que o Brasil jogou melhor que a Bélgica, você acredita? Perdeu uma ou outra oportunidade que não pode perder, mano. Não, e o Courtois tava, sei lá, tem que fazer o dobro no Courtois, hein, mano? Caralho, catou tudo, viado. E o que é do Manchester City também joga pra caramba o... O De Bruyne? O De Bruyne, você é louco. É, esse cara é embaçado. E meter o gol no... Mas eu acho que hoje as favoritas é... Alemanha tá muito bem, Inglaterra também. Alemanha, França, Inglaterra, Brasil. Cara, sul-americano eu acho que só o Brasil, mano. Mano, imagina que louco o Brasil levar, mano. Neymar, todo mundo. Nossa, ia ser muito legal, mano. Então, faz 20 anos. Imagina ele ganhando, cara. Nós indo pra festa depois, cara. Nossa, mano. Neymar, todo mundo, Brasil. Vamos, mano. Vamos ganhar. Vai ser no Catar? No Catar. No Catar. Mano, olha que rolê louco. Então, e é 20 anos... Todo mundo trampando ainda, fazendo uns conteúdos da hora. E é 20 anos depois do Penta. Toda noite eu ia querer chapar lá e zoar pra caralho. Mano, 20 anos depois, velho. É cinco copas, né? Cinco copas já. Ou tô falando loucura? Não, peraí. Você tá falando doideira. Cinco, pô? 20 anos? 2002? 2002? 2022? 20 anos. Eu sabia. Tô zoando, caralho. Mas, mano, eu jurei que em 2006 ia ser campeão, pior. Aquele time era muito bom, velho. 2006... É, era bom. Adriano, Ronaldo, Ronaldinho e Kaká. Exatamente. Mas que nem em 2014, que o Neymar tava começando, ele e o Ganso tava deitando, lembra? Em 2010. 2010. Talvez tinha que ter ido, tá ligado? Sim, eu também acho que... Como o Ronaldo foi, lembra? Tá, em 94. Mas então, eu acho que também tinha que ter ido. Acho que o Adriano tinha que ter ido em 2010. O Adriano deitou no Brasileirão em 2009. Sim, sim, sim. Mas, mano, aquele time do Dunga tava jogando bem, mano. Não, era um time bom pra caramba, mano. Eu não sei se o time era bom, o plantel era bom, mas tava bem treinado. Tava jogando bem, tá ligado? Sim, sim. Não, tava... Eu lembro que era... Agora, 2014 foi uma das piores seleções que eu vi, mano. Nossa senhora. É, 2014. Foi com... E chegou longe, chegou na semi. Foi com o Dunga de novo, não foi? Não, Felipão. Felipão, é. Quem era o ataque de 2014? 2010 foi com... Hulk e Neymar. Hulk, Neymar e Fred. Pô, Hulk... Cara, o tempo passa rápido, hein, mano. O tempo passa rápido pra caraca, mano. Mano, Luiz Gustavo. É, eu lembro. Luiz Gustavo, é verdade. Não lembro. E 2013 e o Brasil atropelou a Espanha, mano. Sim, na hora da confederações, né? Na confederações. Foi quanto? 3x0? 3x0. Fora os ameaços. Cara, o tempo passa pra caramba. É jogo pra caramba. Eu lembro da Copa 2002. 10 anos, vai fazendo o que vem. Mas a 2002 ninguém esquece, mano. Não, eu era moleque, eu não lembro. Eu lembro, mano. Eu lembro só de flash. Eu tenho 29. Eu lembro. Eu lembro da final, pô. O Ronaldo, cê é louco. Cê é louco. Eu lembro só de flash, mano. Ó, vai fazer 10 anos que o Corinthians foi campeão da Libertadores, caralho. Eu lembro do gol do Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra. A Inglaterra. Aquela que tava um puta jogo. O Ronaldinho Gaúcho bateu o governão, saiu caçando cavaco, aqui não achou nada. Você acha que foi de propósito ou ele foi cruzar? Ah, mano, ele bateu. Ah, o Ronaldinho Gaúcho bateu. Mano, eu lembro a sensação quando aquela bola entrou, mano. Eu acho que ele foi cruzar, mas eu não duvido dele também. É, então. O que que ele já falou o quê? Ele falou que foi cruzar. É o Ronaldinho Gaúcho, caralho. Mas se eu fosse ele, eu também ia falar. Lógico. Lógico. Não, mas pra mim, qual que é o seu maior ídolo? O Ronaldo. Não, o Teves. Eu amo o Teves. Ah, cê tá louco. Eu amo o Teves, jato. Mas, assim, o maior ídolo de futebol. Não, não é, não é. É o Ronaldo. Do Corinthians é o Teves. Eu tenho a tátua do Ronaldo. Sério? É. Cê é louco, tem aqui atrás. Ronaldo pra mim não dá, mano. Ronaldo era vestido. Trombou ele já? Não, mano. Cara, eu... Mano, ele é o único que eu acho que quando eu ver eu vou travar, mano. Sério? Ah, ele é, mano. Pode entrar. Cê é louco. Cê é louco, já fez seu Ronaldo aí? Ô, mano. Cê é louco, então não tem mais o que fazer. Hoje em dia eu queria muito trombar o Neymar, mano. Eu acho que ia ser muito da hora conversar com esse cara. Ah, não, ele deve ser... Mano, eu já trombei ele. Mano, eu converso por rede social. Tipo, pessoalmente ainda eu não conheci ele, mas, mano... Ele parece um cara muito foda, mano. Manda o Neymar e fala pra ele vir. Não pode ir pra lá alguém. Eu vou falar pra ele aqui. Caralho, eu queria muito conversar com esse cara. Conversar com o Ronaldo, mano. Pô, o Ronaldo devia ser muito da hora conversar assim igual a gente tá conversando com o Felipe. Tipo, mano... Só falando. Mas eu pergunto pro Vampeta. Vampeta era muito próximo do Ronaldo. Eu falo, Vampeta, como que é o Ronaldo? Ele, mano, é resenha, velho. Os caras não roubou, não, mano. Os caras... É que a gente... Indélson tanto, né? Como fã, é que nem as pessoas vão se falando que gostam de mim. Eu chego, mano. O cara chega tremendo. Chega moleque, cara assim. Fala, mano, relaxa. Fica de boa aí. Tamo junto. Entenda, a gente é pessoas normais. Mas, mano, o Ronaldo, ele já representava muito pra mim. Mas depois que ele veio pro Corinthians... É, a mesma coisa. Que é coritiano... Nossa, faz se foda. O mano do coritiano fala, mano, como... É o Ronaldo, muito por conta disso. Mano, mas ó, naquela época foi tipo... Mano, eu, né, assistindo, mano, por que que ele não foi pro Flamengo? Como assim? Ele não era flamenguista? E o que que deu na cabeça dele de ir pro Corinthians? Mano, é o lance de... É, o lance é que o Flamengo moscou. E o Corinthians tava melhor financeiramente. E o Corinthians permitiu a ele trazer produtos pro Corinthians, entendeu? O Ronaldo, mano... Mudou o Corinthians. É, ele chegou prometendo, né? Ele falou, mano, eu vou... Ele fez uma capitalização de marcas com o nome dele. Claro, ele deve ter ganhado uma porcentagem pelo que ele trouxe pro Corinthians. Mas no tempo que ele ganhou, o Corinthians também ganhou, entendeu? Mano, PAU, Banco Pan-Americano. Ele que, tipo, idealizou a ideia do Corinthians ter um CT. E os caralhos... Foi, cara, isso aí eu tô ligado. É, o cara jogou no Real Madrid, cara. Ele foi jogar lá e falou, mano, e aonde que eu treino? Qual que é a pegada? É, mano. Ele falou, deixa que eu crio isso aqui. Você acha que se ele continuasse em 2011, ele ia ser campeão brasileiro com o Corinthians? Ou você acha que ia dar uma desandada? Ah, mano... Queira ou não queira, mano, que nem no Paulista. Ele jogou Paulista, não foi? Paulista é Copa do Brasil que ele ganha. É, exatamente. O Paulista saiu, o Rogério Senna saiu do gol, o gordão. Ah, era o Bosco, mano. Não era nem o Rogério. Não, era o Rogério na semi. Era o Rogério Senna. Era o Bosco. Certeza que ele saiu meio por baixo aqui... Que ele dá por seminha? Só dá por seminha. É o Bosco. É o Fabio Costa que ficou... A cobertura. É louco, eu tava no Guarujá, mano. Eu nunca esqueço. O gordo é foda, mano. E a Copa do Brasil, mano? O Corinthians deitou, mano. Mas eu queria muito que ele continuasse. Porque quando o Corinthians é campeão brasileiro, é penta, né, em 2011, bem no dia que o Sócrates morreu, eu fiquei... Mano, eu queria que o Ronaldo tivesse sido campeão brasileiro com o Corinthians. Então, mas eu acho que, mano, pra ele já tava foda, mano. Pesou, né? Pesou, cara. É foda, mano. Ele já tava já querendo... Ah, ele tem hipotiroidismo. Ele falou, mano, eu prefiro sair em alta do que sair começando a... E ele parou novo, porque ele parou que ele tava com quantos anos? Acho que ele tinha uns 35, 34, hein? Ó, mano, novão. É novo. Mas viado, três cirurgias no joelhão. É. O Ronaldo foi o cara que falaram que ele não ia mais jogar bola, pô. Ele falou, avô. Ele ficou um ano, né, sem jogar. É, os caras falaram, não, os jogadores não tem mais jeito não. Caralho, imagina. Você é o melhor do mundo. É. Você é o melhor do mundo. Você vai pedalar, seu joelho faz... Plá! Nossa. Na Inter. Na Inter, hein? A Inter, naquela época, tava o caralho. Então, aí você... Aí você... Se pá, não vai jogar mais bola, vai perder a Copa do Mundo, esquece. Aí você volta, é campeão, fazendo os dois gols da final, artilheiro de todas as Copas. Ronaldo. Gordão, o Gordão, velho. Mano, ele... Imagina trazer ele um dia aqui. Você... Ele brincou, mano. Você é? Eu acho que ele ia fazer assim. Não, eu ia travar, velho. O Ronaldo eu nunca trombei. Eu ia travar, certeza. Você tá besta. O Ronaldo é uma parada. Acho que se ele não tivesse as cirurgias do joelho, malandro. Ah, mas ele ganhou... Ele só não ganhou a Champions, né? É, não ganhou. Ele não ganhou... Verdade. Só não ganhou a Champions, ele ganhou tudo. Toma a cervejinha. Ah, fica à vontade. Pegou a gelada, né? Ah, obrigado. Sopra, assopra. Quer um copo? Não, tá tranquilo. Mano, o Ronaldo... Acho que ele é o maior, tipo... Eu não sei porque eu não peguei a fase do Pé, mas tipo, o Ronaldo, ele... É, o Marco ouviu jogar até hoje, Marcelo. É o jogador, mano. Cara, mas o Neymar só não ganhou o melhor do mundo por causa da nossa imprensa. Você acha? Com certeza, mano. Mas 2015 eu achei que ele ia ganhar aí, mano. Ah, mano, o ano passado... Você viu que da hora dentro do Big Brother, eu e o Babu discutindo. Eu não lembro disso. Ah, isso foi muito doido. Eu e o Babu discutindo. Eu falei, mano, tô achando que esse ano o Neymar ganha. Eu juro? E o Babu falou que... Eu mandei pro Neymar. Eu falei, mano, lá dentro... No dia que ele foi pra final, eu mandei o vídeo de eu falando lá dentro. Aí o Babu... Ah, não sei. O time do parede. Não é discutindo futebol, que nem estamos aqui. E aí, quando ele saiu, mano... Aquele ano... Se o Neymar ganha a Champions... O ano passado, né? Essa temporada mudou por causa da Covid, mudou tudo na minha cabeça. Se ele ganha contra aquele... Que ele perderam pro Bayern, no ano seguinte eles ganharam. Mas sabe o que é a fita? PSG não tem tanta camisa, né, viado? Ah, isso. Concordo. E faltou um ou dois pra chamar mais a responsável lá no time. Você entendeu? É ir querendo ou não o Bayern de Munique. Esse cara é cascadura, viado. Mas, tipo... Será que o Neymar, ele se cobra pra ser isso? Certeza. Com certeza, senão ele para de jogar bola, mano. Pra ser o melhor do mundo? Lógico, viado. Se ele não tivesse mais essa pretensão... Não, ele para de jogar bola. Vou bater punhenta lá na... Eu acho que a maior cobrança dele não é nem ser o melhor do mundo. Eu acredito que é ganhar uma Copa do Mundo. Ah, também. Se ele ganhar, não ganha. Ele ser o melhor, beleza. Porque se ele ganhar, ele vai ser. Então ele tem essas duas metas. Se ele ganhar a Copa do Mundo, ele é o melhor do mundo. É verdade, né? Então ele tem... O objetivo dele é ser... É, o Champions ele já ganhou, o Libertadores, o Mundial. Não, eu vou usar muito, esse maluco. Isso é louco. Ia ser mó da hora, mano. Ia ser da hora. Ano que vem ia ser o ano. Porque você tem que ter uma multiplicação. Imagina a pandemia acabando. Eu acredito que para o Neymar ganhar a Copa, tem que ser ano que vem. Ele está com 31? 29, a mesma coisa que eu. Ah, então ele vai para a Copa com 30. A próxima Copa ele ainda joga em alto nível, pai. Se ele se cuidar. 33? Não joga. Mas, mano, esse ano é um ano... Olha o Cristiano Ronaldo, viado. Ah, mas ele está com quanto? O Marquimão roubou, caralho. O cara pega a Coca-Cola, atira e põe água, caralho. O Cristiano Ronaldo tem 38? Não, 36? Pesquisei, Alex. Pesquisei. Olha o Alex pesquisando. 36, acho que é 36. Mas ele é um robô. O Cristiano Ronaldo é um robô, caralho. Você viu o gol que ele faz na Euro? É um escanteio para os caras. Ah, que eu vi. Arrancada dele, não é? O mítico. Ah, vai dormir. É um escanteio para os caras. Aí ele está na zaga. Aí cruzaram a bola. Ele sobe muito alto, tira, pum. Bola cai no pé do cara do Portugal. Do Portugal, o que joga no... O que é bom para caralho, o... Bruno Fernandes? É. Aí ele sai correndo, mano. Atravessa o campo todo, viado. E faz o gol. Aí ele faz a linha. Não, ele faz a linha. Ele tem a leitura de não entrar em impedimento. Mas ele entra e a bola vai para o cara da esquerda aqui. O cara da esquerda... Ah, o cara da esquerda vai chutar no gol? Foda. Com o Cristiano Ronaldo. Eu vi um comentarista falando, eu não lembro quem foi. 36 anos aí, confirmado. Eu vi um comentarista falando, mano, isso aí que o Cristiano Ronaldo acabou de fazer, por isso que ele é diferenciado. Muito moleque de 19 não faz isso, mano. Não faz nunca. Nunca? Mano, o cara é um robô, tô falando. Ele vai jogar até os 45. Vai. Ele joga. Ele vai bater todos os recordes que tem em relação à Copa do Mundo, à Champions, a tudo. Ele é o maior artilheiro da Champions, maior artilheiro da Eurocopa, maior artilheiro de seleções, maior artilheiro... Mas ele se cobra a chegar num ponto que vai ser difícil passar a ele. Do Real Madrid, o Manchester também, né? Caralho, o bicho é um filha da puta. E ele vai sair do Juventus? Cara, tô falando que ele já tirou os carros dele, né? Tô falando até do Barcelona, mano. Será? Caralho. E do PSG também falaram, né? Imagina o Messi. Mano, se ele for pro Barcelona ia ser muito loucura, mano. Acho que ele tinha que voltar pro Manchester. Cara, o Paris Saint-Germain, eu acho que pra ganhar a Champions tem que trazer, mano, mais um cara de... Peso, assim? De peso. Contratou, acho que agora, um zagueiro top. Mano, os nomes são difíceis pra caramba. Pegou um zagueiro top. Eu acho que, mano, aquele Marquinhos e esse zagueiro vai ficar top. Os laterais eu acho muito fraco. Eu também acho fraco os laterais. Eu acho muito fraco as laterais, mano. Quem tá de lateral lá? Ah, os nomes... Tanto é pra você... Não sei. Mas a gente... Eu não lembro o nome do cara. É o Bernard, eu acho. Bernard, sei lá. Foda-se. O esquerdo. Mas o da direita, mano, puta, eu não lembro o nome do cara. É muito difícil o nome dos caras. Mas tinha um outro, mano, horroroso lá. Lomura. Não. Lomura do... Lizuando. Mano, mas é fraco. Pode ver o Chelsea. Tem um pouquinho mais de camisa. Ganhou, pai. Nossa, mas o Chelsea ganhar, mano. Puta que pariu. E o Thiago Silva... O Thiago Silva tava no Paris. E o técnico do Paris... Também. Era o ex-técnico que ganhou, mano. Puta, mano. E o time eu não achava bom, mano. Nossa, eu não achava. O time do Manchester é muito melhor, mano. Foi contra quem? Manchester City, né? Ah, não. O time do Manchester City é muito melhor. Mas é aquilo, mano. Muito melhor. Mas que camisa com o Manchester City tem, viado? Pra ganhar a Champions tem que ter um peso, mano. Pesa, viado. Pesa. Na hora H pesa. O Corinthians mesmo, quando chega em final... O bom é que se fosse o Chelsea de novo e o Corinthians estivesse bem, dava... Dava campeão, né? Dá pra ganhar o tri, viado. O tri ia vir, né? Ô, outra coisa. O Messi. O que que tem? Continua no Barça? É, não sei também, mas tá umas brigas doidas lá. É, eu tô vendo esses bagulho aí. Falaram que ele... Não sei se... Falaram até de PSG, ele. É muito dinheiro envolvido, mano. Eu sou o Messi e eu termino no Barça. Já jogou a vida toda, né? Vai que chega mais uma carreta de dinheiro pra você e falar, vai pro PSG, fio. Mas, Fosso, eu acho que esses caras não vão nem por dinheiro. Eles vão por competição e vê que a parada lá dentro não tá legal pra ele, o ambiente. Eu acho que o Messi, se pá, não. O Messi tem cara de que não liga muito pra essa fita da grana. Porque ele já tem pra caralho e forno. É, exato. É, exato. É, não por dinheiro, mas por competição. Mas o lance dele fica puto de, tipo assim, o Barcelona é o clube que o cara ama. Jogou a vida inteira, desde molequinho. E vê os dirigentes cagar o pau. É, mas tá em crise, o Barça? E ele vê no que o time dele não consegue... Esses caras cobram muito, mano. E eles vêem que o time dele não tá conseguindo jogar, que ele não consegue mais render o melhor dele. Ó, o Suárez saiu. O Suárez saiu. O Suárez saiu. E foi campeão pro Atlético de Madrid no... Do Espanhol. E artilheiros, cara. E artilheiros, foi mó da hora, mano. O bicho chorou pra caramba, mano. E você não viu? O Messi puto quando o Neymar foi embora. O Messi puto quando o Suárez foi embora. O Messi é fio. O Messi tá puto. Tá puto. Mano, esses caras, por mais que eles são top, eles não jogam sozinhos, velho. O Messi sempre teve time bom por trás dele, cara. Desde a época do Ronaldinho Gaúcho. Era só time massa, mano. Como que tá o ataque do Barça, vocês tão ligados? Do Barça tá aquele... Puta, mano. Debele? Tem o Debele. Exato. Mano, tem uns caras nada a ver, mano. Quem? É, tem uns caras nada a ver. Tem uns moleque mais novinhos. Eles tão vindo com uma geração mais nova lá. É que o nome dos caras eu não lembro. É o Debele. Tinguifingers. Tinguifingers, Tinguifors. Mano, eu não... Eu tô por fora de futebol de lá de fora. Só vejo essas notícias, né? Mano, o futebol tá muito monetizado. Olha o Bragantino, mano. O Red Bull Bragantino deitando, fio. Deitando o cabelo. Deitando. E vai, mano. Vai longe, fio. Mano, não dou dois anos pro Red Bull ganhar alguma fita expressiva, assim. Pessoal, ia ser legal o Red Bull ganhar, mano. Vai ganhar a Copa do Brasil, vai ganhar um brasileiro. Mostra que o investimento, porque é o investimento que tão fazendo em cima do clube. E o investimento tá conseguindo... Pô, o Red Bull deve tá vindo deitando com o investimento na base. Já tem muitos anos que o Red Bull chega, chega, chega e não ganha. Pode pesar a camisa. Também. Muito. Pode ganhar uma Copa do Brasil ali. Mas em pontos corridos pode se destacar, porque é diferente jogar... Já tá se destacando agora, tá 14 pontos. Mas tem jogadores grandes no Bragantino? Não, jogadores de nome, mas são promessas que os caras foi, pagou, tá bem treinado. Aquele Claudinho é muito bom. Claudinho é bom, vai pras Olimpíadas. Você entendeu? Só que, que nem o... A maioria dos jogadores é o que eu fico puto, que tão no Red Bull. E era do Corinthians, né? Era do Corinthians. Só que são jogadores que, tipo, sei lá, não renderam no Corinthians e não tiveram oportunidade e foram pro Red Bull, tá ligado? É que quem escala o Corinthians é os empresários, né, Prior? Ah, o futebol tá monetizado, né, mano? Então, quem escala os times é os empresários. Infelizmente. O papo de boleiro. É, Fiteiro. O futebol tá muito monetizado, meu. Sabe por quê? Porque se o Corinthians tivesse uma diretoria minimamente competente, nossa, nós tava voando, viado. Concordo. Mano, talvez se a gente tivesse, não digo nem a competência da diretoria, mas o que foi feito durante um bom tempo, mano, o estádio, na minha opinião... É cagada. É cagada. É da hora, pô, sabe? O Corinthians tinha piada pra caralho, né? O Corinthians... Como é que se foda? Não tem estádio, mas, pô, o Paquemburo era perto de casa, era bom pra caralho. Pô, derrubaram o Tobogã, se fuder, hein, mano? Derrubaram? Derrubaram o Tobogã, hoje. Caraca, eu não vi isso. Ô, o Tobogã foi o primeiro lugar que assistiu um jogo de futebol, assim, né? Caraca, eu não... 15 reais. Pô, eu vi no final da... Não sabia, mano. O que que é? O Tobogã é a área mais barata, assim, do Paquembu, que é a parte de trás do gol. Faz um estádio, aí tem um lugar que é o Tobogã, tá ligado? Que é uma rampa, assim, ó. E o Tobogã já foi destruído, já teve uma época que não tinha... Não existia o Tobogã, né? Não existia, daí construíram, aí teve alguns projetos, pô, em arquitetura a gente tinha intervenções lá, aí eles tinham ideia de fazer um espaço pra shows, várias paradas ali. Tem projetos, tipo, dos arquitetos que fazem de concurso na área do Paquembu. Mano, na hora que eu vi os Trator derrubando o Tobogã, eu fiz assim... Ah, mano. Foi hoje isso, né? Nossa, eu perdi meu boné ali atrás do Tobogã, mano. Eu fui na Libertadores na final e não podia ir a Gaviões, eu acho que tava... Teve alguma coisa que não podia entrar com... Com nada da Gaviões. Com nada da Gaviões, por causa de alguma briga. E aí eu tinha um bonézinho que eu tinha ganhado da Gaviões, aí eu peguei... Na época eu peguei e escondi ele, mano. Eu falei, ninguém tá vendo aqui, mano. Foi ali atrás do Tobogã e escondi. Eu falei, quando eu saí eu pego, né? Ah, quando eu saí eu peguei. Peguei na hora, alguém me viu colocando e levou. Porra, colocava aqui, cara. Filho, mas tinha sido campeão. Você acha que eu liguei pra boa, né, velho? Foda-se. Já tava todo mundo em cima dos ônibus. Mano, eu nunca vi aqui, eu nunca vi. Como é que foi? Porque eu era muito novo e eu não tava, não consegui. Foi muito louco. Eu moro na ZN, né? Eu moro na Zona Norte. E o Sambódromo é muito perto de casa. Tipo, é aqui o Sambódromo, né? E aí todo mundo pegou, meus amigos que ganham, muitos não conseguiram no jogo e me mandaram vamos pro Sambódromo. Aí eu peguei e saí do Paquembu, fui buscar meu carro, deixei lá perto do Mackenzie, que é ali perto do Paquembu. E quando eu saí do estádio, cara, não dava pra andar na rua que agora vai construir o metrô, fechar aquela rua ali. Não dava pra andar ali. E aí, mano, pô, não dava pra andar, gente, em cima do carro, era gente. Andei até o Mackenzie e todo mundo andando junto, mano. Parecia carnaval, eu sei lá o que era aquilo. Tá muito louco. Todo mundo andando, eu peguei meu carro e fui pra ZN. Na Paquembu ali, não dava, mano. Fiquei parado com o carro, mano, horas. E que se for? Que se dano. Que se dano. Descer do carro, mano, tomar uma breja. Festa, era festa. Peguei e fui pro... Entrei na Brasen, ali na ZN onde eu moro. Mano, eu olho. Tá meus amigos, meus amigos, tava tudo em cima dos busão, tá ligado? Caralho. Foi loucura. Mítico, é que você não morava em São Paulo ainda. Mas tem a reportagem, acho que é, sei lá, é da Globo, mano. Não sei se é do Fantástico. A rua, parecia pandemia, assim, de tipo, toque de recolher. Não tinha ninguém na rua, na hora do jogo, pra assistir o jogo. É, caralho. E na hora que o Corinthians ganha, tem uma queima de fogos de não sei quantos minutos. Tipo, tinha os baros, os barotados, mas... Queima de fogos mais do que de Ano Novo. Caralho. Mano, foi surreal. O primeiro jogo que foi uma bomboneira, eu tava em Moema, na casa do meu amigo. E eu gosto de assistir, tipo, eu tava nervosão. Eu assisti meio que na casa dele. Meu amigo, eu juro por Deus. A gente tava assistindo e meu amigo é São Paulino. Nós assistindo. E, mano, o gol tava 1x0 o Boca. Aí vai o Romarinho, papai, final do jogo. Vai dar uma cavadinha e mete o gol. Esse gol comemorei mais do que o do Sheik. Meu irmão, até meu amigo que era São Paulino, na hora com o barulho que tava na... Na rua, na porra toda. Até meu amigo pegou e gritou, caralho! Foi gol! Eu falei, ô, ô, ô... Oxi! Ele falou, mas, mano... Cê é louco, mano. Tava... Pela energia. Pela energia. Ele gritou no impulso. E eu sempre usei o William Magrão. Tô dedurando o Magrão. Aqui, ó. Quando acabou o jogo, viado. Mano! Mano, é Libertadores, cara. Viado! Tudo... Todos os lugares. Mano, é Libertadores, mano. Muito louco. A gente nunca tinha ganho. Isso era a maior piada, mano. É que nem o Palmeiras quando ganha o Mundial, mano. Só que vai ser difícil, hein? Não vai ganhar. É, vai ser difícil. Acho que vai. O último agora eles estavam na... Não ganha, mano. Vai ser difícil. Tudo bem que é o Chelsea, né? Antes do gol do Chelsea. Vai ganhar. Não vai. Deixa os caras... Você acha que o Palmeiras vai ser trida Libertadores agora? Cara, tem time. É. Tá vendo? Tem time. Mas o Palmeiras não tá da horinha? Cara, mas fizeram um trabalho, contrataram todo mundo. Pô, e o dinheiro que colocaram ali? Tá louco. Tá descompensado. Ali o Flamengo tá descompensado. O Atlético Mineiro agora também. Só que o Atlético não tá encaixando. Tem muito time aqui... O Atlético Mineiro fez uma parada. Foi o Hulk, foi alguma galera. O Hulk, o Guilherme Arana. Ali joga bola o Guilherme Arana. Pô, pra caraca. Sangue bom pra caramba também. Sério? O Atlético Mineiro querendo... De vez em quando ele aparece com os times loucos também, né, mano? Sempre uma galera vai pro Atlético Mineiro. Mano, mas essa fita de gastar muito dinheiro, o Cruzeiro se fodeu, viu? Conta chegou pro Cruzeiro, hein? Ah, mas o Corinthians também na época da MSI, pô. Ô, época boa. Que veio o Teves, veio o Margerano. Carlos Alberto... Carlos Alberto Monsada, ele jogava assim, ó. E o Carlos Alberto tinha acabado de ser campeão da Champions League. Pelo Porto. Ó, mas aí vocês dois são corintianos natos, assim. Eu tô, né, amando o Corinthians, mas vocês são desde essa época. Na visão de vocês, o que é? Ele foi positivo ou negativo? Negativo, velho. Ah, ele deixou uma dívida do caralho pro Corinthians, né, mano? Querendo ou querendo, é o meu medo, é o que eu digo um pouco do Palmeiras. Eu não sei como que é o método administrativo. Tô falando da minha cabeça, pelo que o Corinthians viveu. Era muito, mano, muita grana envolvida lá. Quando saiu, tirou, entrou com o caminhão. Saiu o caminhão, não tinha nem... Levou areia, levou tudo, não tinha nada. Só ficou um rombo, filho. Ficou só um rombo lá. Meu medo é o Palmeiras, que nem o Palmeiras... Meu medo? Tomara que aconteça. Não, meu medo... É, verdade. Até foi... Desculpa aí, nação corintiana. Mas meu medo pelo futebol, tá ligado? Foi mais ou menos uma análise imparcial. É tipo quando... Você não quer que se foda tanto, assim. Não, que se dane. Se foda. Se foda. Mas por ter acontecido com o Corinthians, quando saiu, mano, tornou uma merda, entendeu? Então eu acredito que, não sei até quando, teve essa temporada agora aqui, parece que o Palmeiras tá tendo que vender uns jogadores pra trazer, entendeu? Pra voltar esse dinheiro aí. Só que o Palmeiras dá pra base, né, mano? Tipo, o Palmeiras deixa... Ele junta jogadores renomados e coloca os marcos da base, que o marco da base, um se destaca junto, consegue se vender e pagar o ano inteiro, tá ligado? Sim, mano. O Corinthians tá fazendo isso pra caramba, tá dando espaço pra vários jogadores da base. É porque ele tá sem dinheiro? Pra jogar o mosquito, tá jogando pra caralho. Só que tem que vender, mano, pra uma bagatela, né, mano? Vende... O problema é que no Corinthians, quando vende, tem um monte que já tem o dinheiro lá e fodeu, né? O Corinthians tem 2% do jogador. Ah, vai tomar... Agora, o Coiso não foi vendido, quem que era, o... Mudou de time, caraca, o... Do Corinthians, o Corinthians vai ganhar acho que 5 milhões. Não, teve algum jogador agora que trocou na Europa lá de time. Será que é o Pedrinho? O Pedrinho, o Pedrinho. O Pedrinho trocou do... Do Benfica pro... Aquele que vai a vários brasileiros, Shakhtar. Vai ganhar 5 milhões, mas mano, quanto que o Pedrinho não ia valer, mano? Quanto que não ia valer no Corinthians, ele é muito bom, mano. Ele tava começando a ganhar corpo, que nem o Neymar quando tava... Não tem comparação. Mas que nem o Neymar quando tava o Santos... Que o Pedrinho joga muito mais. Não, não. Você tá louco. Não tem como, mano. Tá o Pedrinho, me desculpe, mano, mas não tem como. O Pedrinho joga muito mais. Muito mais. Mas tem muito moleque bom como o Neymar no nosso futebol e não é visto. Ah, com certeza deve ter, mano. Deve ter muito... Mano, ele joga muita bola, velho. Muita bola. É que tem gente que fica brava quando eu falo isso. Mas eu, Igor... Lá vem chorume. É bola, é bola? Não, eu sou fraquinho. Mas tem gente que fica brava quando eu falo isso, que discorda. Mas eu acho que o Neymar joga mais bola que o Cristiano Ronaldo e o Messi. Juro por Deus. Como talento, eu sempre falo aí também. Com a bola no pé, num contra um... Puta, quanto... O Messi é gênio, o Messi é gênio, mano. O Messi tem uma visão de jogo que o Neymar não tem. Mas o Neymar não mana mano um contra um, não tem pra ninguém. Vai pra esquerda ou pra direita? O Cristiano Ronaldo é muito... Você tem uma sainha. O Cristiano Ronaldo é um robô. Se for uma arrancada ele, Messi e Neymar, ele vai chegar primeiro. Mas, mano... Ele ganha, né? Ele é o robô. Mas o Neymar, como talento, pra mim ele é melhor que os dois. Eu acho, na minha visão. Puta, tá lendo que você fala assim, mais habilidade, mais... Mais recurso. É, mano, não dá pra marcar, cara. Você não vê os caras que ele joga contra... Você parece na TV? Os caras é desse tamanho. Os caras não acham nem pra bater. Os caras da Columbia lá não acham pra bater. Agora teve um jogo que ele pegou, deu uma arrancada... Não lembro qual era o time. Ele pegou, deu o passe no Paquetá e o Paquetá meteu de esquerda. Cara, ele tava tomando desde o meio do campo, mano. Ele é muito bom, mano. Muito bom. Joga muito. O Neymar já virou, tipo... Mano, quase todo podcast falando do Neymar aqui, velho. Porque ele é fenômeno, velho. Tá maluco. Ele é uma pessoa mais conhecida do nosso país, tipo, em relação ao futebol e até... Eu tenho medo da gente, tipo, por exemplo, que não tá muito longe do Neymar aposentar. Ele já não é mais menino. Não é ficar meio que viúva do cara. Porque o Brasil sempre teve um cara, assim, pra gente falar assim, ó... É verdade. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Neymar. Mais que nem o Vinícius Júnior, pra mim, tem que estar mais no time do Brasil, mano. Isso é uma crítica que eu tenho, tipo, contra o Tite. Porque, mano, tem que dar... O moleque teve um jogo agora, precisava de um cara rabisqueiro. Olha, ele tá indo bem no Real Madrid. Só que ele peca muito na hora de finalizar. É, ele não é um gênio, cara. Mas ele constrói muito bem a jogada, velho. Ele é muito rápido, pra marcar ele, isso é louco. Tem que chegar... Ele é muito fodido, cara. Eu sei que ele tá fodido lá, mano. Mas aí quem é convocado pra seleção? O Tyson, caralho. Isso na última, não é? Tem uma fotinha do Tyson com o Beck, assim, ó. A internet já viu o Tyson. Acontece. Mano, vamos ler o Superchat? Bora, bora, bora. A galera mandou aqui vários. Hoje é o Mítico, graças a Deus. Eu posso dar uma mijada rapidão? Não. Enquanto isso... Claro, caralho. Não, vai que agora era a hora do Superchat. Não, vai lá. Já tem até uma aqui, pode ir que nem é pra você, não. Holando Web. Meu parceiro do Dropshipping. Savigão, Mítico e Mago Prior. Agora voltei e é pra ficar, hein? Prior, monstro demais. Se vocês se interessam em aprender a vender online todos os dias sem estoque, me siga no Insta. Arroba Orlando Web. Rueb, tá? Rueb, H-U-E-B. Orlando Rueb. Esse cara, a gente aqui do Podpá fala que ele tem dinheiro mesmo, porque ele veio aqui de novo e mandou mais duzentão. Ele fez a propaganda. Você veio com o cara, foi um pouquinho tão. Ô pai, vou te mandar o Pix. É, onde entrego todas as estratégicas que... Peraí, agora eu errei. Estratégicas, estratégicas, bem do alemão, de estratégia, de estratégia... Desculpa, gente. É porque eu tenho um pouco de dificuldade, né? Às vezes eu leio um C onde não tem e assim se vai. Onde entrego todas as estratégias que me fizeram faturar mais de dois milhões antes dos dezoito anos sem investir em estoque! Siga... Porque eu imagino ele puto falando isso. Me segue lá, porra! Eu já fiz dois milhões antes dos meus dezoitos! Dezoitos. Dezoitos. Arroba Orlando Web. Ele é o cara... Do Dropship. É... O Hilário Importes. Porra, hoje isso é propaganda. Ei, mago! É o mago, quer dizer, né? Ei. É o mago mais brabo no maior podcast. Saudades aparecer aqui. Lá no Instra. Arroba o Hilário 3. Eu ensino qualquer pessoa a importar. Tá vendo que às vezes aparece uma letra nada a ver? Lá no Instra. Lá no Instra. Arroba o Hilário 3. Eu ensino qualquer pessoa a importar o que ela quiser dos Estados Unidos e da China. Pra você usar ou revender e fazer uma bela grana. O... O conteúdo é direto ao ponto. Todo mundo aprende. Então... Não dá mole, segue lá. Arroba o Hilário 3. Tá? O Hilário. O Hilário é tipo... O quê? Alguém perdoe? Não, é que eu... Tomei um susto. Ah, é. O H Hilário, né? O Hilário. Pedro Molica falou assim, não. E quando começa aí... Mano, tem alguém me ligando aqui que não para de ligar. Calma aí, deixa eu ver quem que é. Calma aí. Entendi. Rapidinho. Vai falar bosta, hein? Fica tranquilo. Tá de boa. Olha quem tá me ligando agora. O que é? Eu vou mostrar pra vocês. Calma aí. Fiquei curioso. É, o cara aqui, mano. Vocês não vão gostar muito, velho. Olha quem me ligou. Aê, cara do louco, eu te amo! Saudade! Tô com saudade de você, cara. Vigão, seu lindo. Tô com saudade. Te amo, Vigão. Ah, vai pro inferno. Você viveu muito aqui? Nossa, viado, nem lembro. Nossa, mano. Você tem que votar aqui. É nóis, é nóis, cara do louco. Você tá comendo de boca aberta aí, com comida na boca. Tamo junto. Para de me ligar, cara. Eu te amo, velho. Vai votar aqui. Safado. É nóis. É o cara comendo chitos. Ah, mano. Acabou com o meu dia, mano. Eu tinha certeza, eu tinha certeza. Eu fui no banheiro, eu falei, o cara tá louco. É o seguinte, os caras aqui gostam de você, ó. Dá uma ligada pra mim. Pera, piara. O piara foi boa. Não, e tem uma galera achando que eu, tipo... Não, lá no Arraial, a gente no Arraial, lá o Thiago Ventura perguntando, ele foi e zoou. Falou, não. Nós desligou a câmera e eu bati nele. Sai na mão. Se fosse pra sair na mão, você ia ao vivo, que ia dar audiência. Eu ia agradecer. Mas, gente, ainda eu vou fazer um evento pro Cartolouco. No dia do meu aniversário, mano. Faz um bolo com ele e saiu de dentro. Nossa, eu vou embora na hora. Vai ser o nosso meme. Ele vai ser o nosso coringa, viado. Cartolouco, você é louco? Ele é muito louco. Ele é muito louco. Ele é louco, né? Ele ficou pelado em um evento de vocês lá. Ele foi em casa, ele tocou a campanha do Vizinho da Frente, caralho. Vizinho da Frente ficou puto comigo. Meu Deus do céu. Atoa? Só por... Não, a gente foi gravar um bagulho de patinete chegando na minha casa pra fazer uma propagandinha da pizzaria. Aí ele pegou, foi... Ele tocou a do vizinho e foi com o Cartolouco. Não, mano. Aí o vizinho saiu, maior cara de Nike, assim, ó. Cara de Nike. Tocou uma cara de Nike. Que zuleiro de bobão, hein, ô filha da puta. Aí. Vai tomar no cu, Cartolouco. Vai tomar no cu. Mas ainda você vai voltar aqui de surpresa pro meu amigo Igão. Eu tô com vontade de comer a pizza dele, viado. Vamos lá. Não, tem que mandar pra nós. Bora lá, bora lá. Ó. Tem que ir lá, bora lá mesmo, coração. Pedro Molica falou assim... Hoje não dá, hoje eu tenho compromissas. Hoje não dá, já fechou também 21. Pirola, você é zique, irmão. Já tô mandando uma... Já tô mandando uma pizza do mestre. Admiro muito o teu trabalho e a sua personalidade. É nóis. Tamo junto, mano. Um beijo. Kathleen Marinho falou assim... Um salve pro meu esposo, Henrique e Kathleen Luxuri. Somos seus fãs. Deus abençoe vocês. Um salve, Henrique e Kathleen Luxuri. Isso. Caralho. Caralho. A Larissa Menezes falou assim... Eu quero dizer antes de mais nada que o Prio é até hoje o melhor participante de todos os Big Brothers. Fez tudo o que eu sempre quis fazer. Pessoal mais competitivo. É jogo. É foda mesmo. Tem que fazer o que fez. Adoro. Muito a pessoa e a índole dele. Beijos. Joga e joga. Um beijo. Carinho, né? Malandro. Eu também acho que ele foi o melhor jogador, mano. Tá lá pra jogar e foda-se. O Globo tinha que colocar você de novo, mano. Fazer a edição especial. Coloca Kleber Bambam, Prior, Sabrina Sato. Do nada. Volta. Volta. Quero ver eu só pegar fogo. Só os dez mais fodas. Jojo Toddynho. Caralho. Cartu Louco. Coloca você junto. Coloca é. Cartu Louco. Viado. Você ia ficar o dia inteiro dando risada de meio puto. O episódio aqui, mano. Eu tava rindo dele. O Cartu Louco tava falando merda e eu tava falando pro Igão. É igual assim, ó. Tem uma hora que o Igão botou a mão na cabeça e falei, meu Deus, isso tá muito bom. E ele não lembra de nada. Ele falou pra mim, ele não lembra de nada. Um arrombado. Trinta minutos. Tinha bebido duas garrafas de vinho. Duas garrafas de vinho. Começou a gritar. Eu falei, não. Você tá loucão. Vazou nosso endereço arrombado. Ó, Larissa Menezes falou assim. Esqueci na última mensagem, não deu pro seu Coringão, nem do Igão, nem pro meu Fluminense essa semana. Apaixonado por futebol, é isso. Só sofre. PS. Igão. Tudo falou que o Prio virou galã? Virou mesmo. Ah, arrasta pra cima, hein, bebê. Ah, quer comprar esse roxinho? Arrasta. Arrasta. Vou te contar um segredo. O Jefferson Ruivo, Engenharias e Projetos. Falou assim, caralho, gostei do seu nome. Jefferson Ruivo. Ele já tem o nome vendendo o produto que ele tem. Você viu? Tá inteligente, gostei. É, se você quer Engenharias e Projetos, é só falar com o Jefferson Ruivo. E ele falou assim, salve ao mago, miticão, esquadrão da moda. Igão Jabulani, pai do Renatinho Pilantrinha. Exato. Mago, você curte futebol pacas. Você também aposta nos jogos. Ah, se quiser terceirizar uns projetos executivos, estou à disposição. Pô, da hora. Projeto executivo, pra quem não sabe, é o que vai pra obra, né? Tem um projetinho desenhado, aí faz o executivo e usa na obra. Pô, quando eu precisar, direto eu terceirizo. Chamo o Jefferson Ruivo, porra. Vamos construir nossa casa com o Prio? Bora? Deve ser careiro pra caralho. É, deve ser careiro. O Vox tá alto. A gente faz, a gente faz. Vambora. Uma rouba, se fizer uma rouba, tamo junto. Arrasta pra cima? É, lógico. Ah, você só paga um monte de obra pros caras, aí nós fazemos o esquema. Aí, ó. É, então. Você aposta? Se eu aposto? Sim, inclusive tem a The Player, que eu tô junto com eles, é o melhor site de dicas de aposta, que nem você vai apostar, você não sabe qual tá pagando melhor, tem vários tipsters que dão as dicas de aposta. Eu dei no Big Brother pra eles, mano, eu mandei bem. Acho que errei só duas. Caralho. É legal, e eu faço conteúdo com eles e tamo junto. Aposto, sim. Depende, Levinho. Aposta pra mim tem que ser algo que você não vai pôr num dinheiro que vai te fazer falta, entendeu? Não, tem que ser com resposta. Com resposta. Tem muita gente que não faz, mano. É, mano, esse é o pior eu de quem aposta. Eu que o diga. Postei um dia, eu vejo o Brizola aqui, postei, era pra eu ganhar 500, aí saí sem moeda aqui. O Força TV falou assim, fala rapaziada do Potipar, fala meu mano, o pior, Forza Soccer Academy, mandando um abraço aí pra vocês, sucesso. Pô, anima o Forza. Pra quem não sabe o Forza, o Rafinha que jogou comigo no jogo do YouTube que bombou, esses moleque aí, mano, eles tem uma, eles tem uma estrutura nos Estados Unidos, onde qualquer atleta que queira ir pra lá, atleta, tem pessoas que querem cursar em inglês, podem jogar bola e cursar. É o pessoal do Forza, é da hora isso, o Rafinha, meu amigo, vai pra lá. Da hora aí, mano, conhece o trombo de vocês aí, caralho. O Gabriel Modeste falou assim, manda um salve pro grupo de D1MMD e pede pra Mohaller fazer uma dieta, por favor, valeu, galera. Um grupo pro D1MMD, pra ir Mohaller, mohame, faça uma dieta. É isso. É isso, olha, ele tá vendo. Caralho, o Gordão ele levantou pra pegar um lanchinho, né? Só pra só, só pra ficar tranquilo. Foi o iFood que mandou, né? Exatamente. Já faz o merchan. Rapaziada, inclusive, que é recorde na tela, link na descrição. Eu mandei o cala a boca, não for, cala a boca, deixa eu ficar quieto comendo. Baixa o iFood no seu primeiro pedido, pode ir pra 20, cupom de 20 reais de desconto. Ô, ele queria mesmo a minha pizza, né, mano? Queria, mano. Você vacilou demais, ó. Vacilamos, hein, mano? E já divulgava o seu bagulho, caralho. Hoje era pra estrumbar de delivery. Mano, era só passar, ia chegar até no jeito, mano. Cara, nem pensei, mano, nem pensei. Não, mas é bom quando você vem sem pensar, quando a gente quer... Não, mas eu volto de novo pra trazer a... Vem, tem que voltar. Mano, você quer falar alguma coisa pra câmera aí, pra rapaziada aí? Cara, só queria agradecer, primeiramente, vocês pela oportunidade de estar aqui. Agradecer a todo mundo que gosta pra caramba de mim, que se espelha em mim, que vê, tipo, o moleque bacana que eu sou, como as mensagens disseram. E saber que, mano, tem muita gente por trás de mim, gosta de mim. E é isso, loucura, seja verdadeiro, fale o que pensa, que pensa. E é isso, eu não sou muito de... Cada não... De dar discurso assim, mas acredito que tudo que eu falo tem algo que se você pensar, você pode tirar, você pode evoluir, você pode empreender, como eu também gosto de fazer. Tudo que eu fiz não veio de graça, você pode ter certeza. Tudo que eu conquistei foi com o suor do caramba e acredito que isso é muito da alma do brasileiro. O brasileiro não vem as coisas de graça. Pô, vocês mesmo pra estar com um podcast destourado, eu tenho certeza, mano. Você é louco. Pura sorte. Vocês no começo... Mas no começo, quantas pessoas, tipo, você chamava... Com certeza. Você tem que batalhar pra você estar aqui, entendeu? Então, hoje, dou parabéns pra vocês de verdade. E posso falar pra vocês que foi um dos podcasts, se não o que eu mais, mano, me senti à vontade de falar, porque teve futebol envolvido, teve várias coisas que eu gosto. Foi muito bacana, mano, estar aqui hoje. Irmão, fica à vontade pra voltar quando você quiser. E a gente aguarda um próximo reality show com você dentro de novo. Pelo amor de Deus, Globo. E foi da hora, porque eu fui já em podcast que as pessoas talvez não manjavam. Caralho, mano. Vocês manjavam, mano, pra caralho. Nós assistimos, eu sou coringão. Coringão, porra. Foi da hora, mano. Foi legal. Nós torceu pra você, entendeu? Ele veio no podcast que os caras torceram pro Prioca, caralho. Que da hora, obrigado. Olhou a TV e gritava, vai, filha da puta, ganha essa porra. Eu fiquei muito puto que o babungão... Manda o Prioca tomar no cu, caralho. Dá um pau nesse japa, mano. É nóis. Né, coreano, desculpa. Fiquem com Deus. Até amanhã, às sete horas da noite. Pode parar aqui. Seguam o Prioca nas redes sociais. Vai lá no canal dele. Se inscreve. Falei tudo o Felipe Prioca. Vai na pizzaria. Vai comprar casa com ele. Vai lá. Casa Felipe Prioca, arquitetura e construção. Segue tudo aí. Vai estar na descrição. Um beijo e até amanhã. E chupa o Piong. Falou. Chupa o Piong. E chupa o Piong.